não se acomode irmã Selma, não aceite essa situação, minha querida não aceite, às vezes alguém pode falar assim ah, é porque não é com você não, a gente sabe como que é isso e a gente não tem que aceitar nada vindo toda enfermidade, toda maldade todas essas tranqueiras ruins, a gente não pode aceitar na nossa vida, temos tem a medicina que nos dá esse apoio cuida da gente, então o que nós fazemos? Aqueles que tem fé, tem alguns que tem fé, não vão na medicina amém, glória a Deus pra esses também, mas aqueles que não conseguem alcançar com a fé, vai na medicina e ora, pega os remédios, fala assim ora pro médico que vai atender antes de ir, no dia de ir na consulta apresenta o médico novamente, senhor guia esse médico, essa médica, esse psiquiatra, esse psicólogo pra que eu consulte, que ele ache o que me dê o melhor remédio pega os remédios, ora já põe ali, senhor, tá aqui o meu tratamento que tu preparou pra mim então em nome do senhor Jesus que esse tratamento não me faça mal que não faça mal o meu estômago que eu fique bem e que eu seja curada dessa enfermidade, então nós temos esses caminhos, agora a gente não aceita, tá irmã Selma, como nenhum de nós que estamos aqui, não vamos aceitar essa situação, porque não é uma situação fácil, Deus abençoe a todos mais uma vez, nós estamos aqui reunidos na Salinha do Amor em nome do senhor Jesus pra nossa reunião familiar que vai começar agora e preside sobre nós hoje o irmão Cícero Santos lá de Alto Bonito a parte musical quem vai fazer é a Tamires e nós vamos estar aqui em comunhão pedindo a Deus que continue nos abençoando e nos ajudando e guardando nós em tudo hoje a Salinha do Amor de Cristo Jesus quem congregou a tarde conosco já ouviu essa minha fala nós estamos fazendo um ano hoje que Deus preparou a Salinha do Amor de Cristo Jesus há um ano atrás nós estávamos aqui na primeira reunião foi um dia de domingo e hoje nós estamos muito felizes por saber que passamos e chegamos até aqui então a nossa reunião hoje, irmão Cícero da mesma forma que eu falei com o Moisés falar com o Moisés responsabilidade grandona hoje aí um ano de Salinha um ano de muita glória então é com o senhor a Tamires vai ajudar o senhor na parte musical e nós vamos estar aqui em comunhão a irmandade toda toda está convidada a ir aos pés do senhor está vendo aí as situações tem situações e situações e nós não devemos abraçar sofrimento para nós hoje nós estamos vendo pessoas abertas ao sofrimento abertas não ai eu estou assim é dessa forma mas daquela forma eu vou aceitando não, é a vontade de Deus não é a vontade de Deus não é o senhor se fosse a vontade de Deus ele não dizia para a gente que aqui na terra é feito como é nos céus ele não falava para a gente que já tinha curado todas as nossas enfermidades já fez tudo por nós e nós temos que ser libertos ele não tinha mandado o filho dele aqui para morrer por nós e fazer tudo por nós então não vamos aos pés do senhor com firmeza e pedir libertação não só para a irmã Selma mas para todos os casos que a gente está passando e passando aí com essa situação de depressão meu querido é contigo Deus abençoe que Deus guie o irmão em tudo em nome do senhor Jesus amém glória a Deus louvado seja Deus Deus vivo Deus seja louvado amém amém damos início a essa reunião familiar no nome do senhor no nome do senhor Jesus amém amém na verdade como a irmã mencionou para nós hoje um ano da salinha eu diria assim um ano de milagre um ano de glória um ano de muito socorro para o povo de Deus um ano em que glória ao nome santo do senhor a nossa fé ela foi avivada diante de Deus é um aniversário de um ano dessa salinha mas eu confesso para a irmã Linai e para todos que estão nos ouvindo o presente é nosso o presente é nosso Deus ter preparado uma evangelização um trabalho tão lindo tão magnífico que só Deus poderia dar essa guia essa comunhão só Deus poderia preparar hoje às vezes eu me ponho a pensar como seria hoje sem a salinha na vida de tantos que não tem condições de congregar na vida de tantos que glória no nome santo do senhor às vezes passavam meses e meses sem receber uma visita e hoje tem a condição de testemunhar de chamar o hino de participar do culto ouvir a palavra e ver Deus fazer milagre tão louvado seja Deus devemos nós orar para que o senhor cada vez mais dê força aos administradores como em Linai como Júlio né ao irmão Dom e a tantos outros aos servos que atendem nessa salinha para que esse trabalho possa prosseguir em nome de Jesus Cristo que só tem trazido benefícios espirituais e materiais também Deus tem criado o caminho em todas as áreas na vida do povo que busca Deus nesse lugar podemos chamar o primeiro hino o irmão Cícero vamos cantar o 91 bem que Deus já vai passando na casa da irmã Selma de quem está aqui cheio de opressão é o 91 isso 91 vamos cantar com alegria glória Jesus Jesus Amém. 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 Glória a Deus. Glorioso Deus. Glorioso Deus. Fechamos a porta e sabemos que aquele que está conosco é maior e muito mais do que aqueles que estão contra nós, pelejando, querendo nos abater, querendo nos destruir. Porque diz a palavra que o nosso adversário, ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que colocar no nosso coração que o nosso Deus veio para dar vida. Aleluia. Glorioso Deus. Glorioso Deus. Glorioso Deus. É o 1, 2, 1, 2, 1 que a Mariana pediu. 1, 2, 5? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Isso. E no 121. Glória a Deus. Glória a Deus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Amém. 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 Não sei, você abre o microfone. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja Deus. É Deus quem guarda a sua igreja. Não adormece nem tosqueneja. Não deixará teu pé vacilar. Olha que promessa, irmãos. Nas lutas que tens que enfrentar. Ou seja, em tudo, o nosso grande Deus, Ele confirma que está cuidando de nós. Louvado seja Deus. Nós vamos orar a Deus. E a quem o Senhor convidar para orar, irmão, apresenta os pedidos de orações por enfermidade, tribulação, causa, família, viagem, depressão, síndrome do pânico, restaurar casamento, Covid-19 variante, câncer, testemunhados, dependentes químicos, desempregados, viciados, enlutados, opressão e suicídio, perseguição, tristeza, internado em UTI, sabedoria conjugal, criança com perturbação, conversão, irmãos com Alzheimer, irmão com Paxon. Também quem orar, irmão, apresenta a irmã Selma nas mãos de Deus. Roubou de nós as orações. E cremos que poderoso é Deus a entrar, fazer uma obra, na verdade, e através da palavra. Como ela falou que se é uma depressão espiritual, então, o remédio é a palavra, é a fé, é crer, é buscar, é confiar e dizer, como Deus deu na serva de Deus, é não aceitar, é dar um não para tudo isso, e saber que a palavra está sobre todas as coisas na nossa vida. Então, oramos e apresentamos a irmã Selma nas mãos de Deus, também ainda pedimos oração pela irmã Naílza, está bem, louvado seja Deus, está em casa, mas vamos orar pela irmã Naílza ali na Pratinha, pela irmã Lúcia, aqui em Bonito, que ainda se encontra internada, aguardando uma cirurgia, um aneurisma, e ainda mais um Covid-19. Vamos orar pela Selva de Deus. A irmã Gilda, também aqui em Bonito, que ainda está em tratamento. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, são tantas as necessidades, mas em tudo temos visto o grande operar de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmã Elenai, tem algum pedido a passar? Tem, meu amado. Nós estamos agora, nesse momento, com 175 conexões já, e muitos pedidos de orações, irmão Cícero. Nós temos na plataforma do YouTube, nós temos bastante causas, muitos irmãos pedindo por socorro aqui nesse momento. Nos nossos WhatsApps, chega toda hora, pedidos de orações. A irmã Panusa está pedindo oração pelo filho dela, que está internado há sete meses. Ele tem oito meses. Ele é um bebê ainda. Então, nós vamos orar por ele. A irmã Panusa, para Deus se apiedar e libertar ele em nome do Senhor Jesus. Vamos representá-la do YouTube. A irmã Marina Amaral, a irmã Neuma, a irmã Cláudia, a irmã Rosana Barros, a irmã Julie, que está lá conosco, a irmã Josefa, a irmã Vera Sampaio. Nós vamos apresentar também a irmã Maria Lúcia, a irmã Maísa, ela não está aqui agora, mas vamos apresentar. A irmã Mara Feitosa, a irmã Rosana também. Vamos apresentar toda essa irmandade. A irmã Kátia Janaína, tem a irmã Cleusa, tem a irmã Daniel também, que está conosco, a irmã Romilda. Todos os pedidos de oração de vocês serão apresentados, viu, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui no nosso aplicativo, aqui no Zoom, nós temos a irmã Mariana, ela vai ter uma consulta no psiquiatra, olha que maravilha, ela vai ter uma consulta no psiquiatra, na quinta-feira, e ela roga por essa consulta, para que Deus abençoe em tudo. A irmã Solange está pedindo pelo Éder, nós temos esse compromisso, né, meus amados? Quando vocês veem que eu não lembro do Éder, vocês escrevem aí para mim, tá? É o Éder e a irmã, a irmã tem a outra irmãzinha que me fugiu o nome dela. Quem lembrar, já coloca aí para mim, por favor, que a gente se comprometeu de orar por ela também. Ritiele, né, eu acho que é o nome dela, mas com certeza alguém vai me ajudar nessa parte. Então, nós temos essa serva de Deus também, a irmã Ritiele, isso mesmo, Mayra. A irmã Ritiele, a irmã Andréa também escreveu aqui. Então, é o Éder e a irmã Ritiele, todos eles também com o quadro depressivo, com o quadro depressivo e também com o síndrome do pânico, com essas situações. A irmã Solange roga pelos filhos dela, o João e a Júlia, por todos os cordeirinhos aqui da salinha. A irmã Lia está rogando a oração, e essa irmã Lia é exatamente isso, ela toma os remédios na confiança em Deus. Ela relata aqui que ela tem um problema de coração, e ela toma os remédios, confiando que Deus vai libertar ela. Tá bem? A irmã Débora roga a oração por causa da tribulação, testemunhada e enfermidade. Ela pede uma oração, ela... Ah, tá. Pode deixar que nós vamos apresentar. A irmã Lia está agradecendo, glória a Deus. A irmã Débora, ela está com câncer no... Tem uma serva de Deus com câncer no esôfago, ela tem 85 anos e não está conseguindo comer. Ela está pedindo oração. A irmã Magali, amém. A irmã Mariana... Nós vamos orar. A irmã Mariana está falando que não está se sentindo bem, nós vamos orar por ela também. A irmã Cristiane está pedindo oração porque ela tem uma causa na justiça e se pede pela família. A irmã Mariana roga pela filha dela, Jéssica. A irmã Marlene, porque precisa de uma porta de emprego. A irmã Priscila Bittencourt, ela pediu o hino 55. E o próximo hino da palavra, a gente toca o 55, tá, irmão Cícero? Tá bom, irmã. A irmã Mariana roga por todos da salinha. A irmã Maria, parecida, ela está rogando pelos filhos dela, Carlos Eduardo, William Samuel, a neta dela, Maria Clara, o esposo dela, Osvaldo. Para o senhor visitar eles e fazer uma grande obra na casa dela também. E a irmã Luciene roga por quadro depressivo e para o esposo dela, que ainda não serve a Deus. A irmã Débora está rogando oração pela irmã Neuza, com câncer no esôfago. O Davidson roga oração pelo irmão Cícero Santos, pela minha família e pela família da Mayra. A irmã Maria das Dores também pediu oração pelo irmão Cícero Santos e pela família dele e pela obra de Deus aonde ele preside. Glória a Deus. Alto Bonito, minha amada. Ela pergunta onde é que é Alto Bonito que ele atende. A irmã Juliana está rogando oração para o amor, para Deus restaurar a fé dela, fé nos nossos corações. A irmã Edileuza por enfermidade de viagem, a irmã Priscila por causa de tripulação e testemunhado, a irmã Ordália, ela roga oração por enfermidade de família, a irmã Andréia pede oração para Deus abrir o entendimento dela e por família, a irmã Andréia roga pela irmandade, a irmã Tamires pede oração por porta de emprego, nós vamos orar, Tamires, a Tamires é organista aqui na salinha, vamos orar, meus amados, para Deus abrir a porta de emprego para a Tamires? Com fé, mas nós vamos orar com fé, em nome do Senhor Jesus. A irmã Andréia pede por libertação de crise de enxaqueca que ela tem, a irmã Cida está rogando oração por toda a família dela e também por enfermidade, a irmã Arlene pede oração por problemas sérios na coluna, a irmã Mariana está lembrando do irmão Jorge Nunes, que nós estamos orando, falei com ele hoje, eles estão bem melhores, graças a Deus. A irmã Cidinha pede oração pela recuperação da cirurgia que o papai dela fez, a irmã Rosana Barros também está pedindo oração pela família dela, a família dela está, alguns com Covid, e a mamãe dela é do grupo de risco, ela está com medo da mamãe dela pegar, vamos orar a Deus nessa parte também. A irmã Nichely, ela pede oração que ela estava tomando antidepressivo e ela descobriu que está grávida para Deus guardar o bebê, em nome do Senhor Jesus, minha amada, Deus vai proteger o seu bebê e te libertar. A irmã Cidinha roga oração pelos negócios do irmão dela, o Ivan, a irmã Mariana pede também pelo irmão Cícero, a irmã Vilma... Irmão Cícero, sabe o que eu estou vendo? Aqui, lendo esses pedidos de orações, irmão Cícero, enormes pedidos de orações por depressão, são muitos. São muitos. A irmã Vilma também com quadro depressivo, a irmã Gilda pede pelo irmão Francisco que está viajando, a irmã Vilma pede por fibromialgia, a irmã Andréia, ela está lembrando da minha família, da família da Mayra, ela está lembrando também da família do irmão Cícero Santos, das meninas organistas, das meninas das Libras, e que Deus revele a palavra. A Tamires... Ah, tá, Tamires, é para a Thalissa, de Piracicaba, Porta de Emprego. Vamos orar para a Thalissa. Tamires, pode deixar. O irmão Adilson, glória a Deus, irmão Adilson, Deus abençoe. E a irmã Sônia está pedindo por causa. Nós vamos apresentar também aqui a nossa querida irmã Lia, que pediu oração. A irmã Adilson, que está conosco também, em nome do Senhor Jesus. A irmã Isa Guedes, a irmã Neuza, mais uma, Marcela Naya. Vamos apresentar eles nas mãos de Deus. A irmã Lica, lá de Bezerros, a irmã Ângela P. Pedro, a irmã Cleide, de Garanhuns, a irmã Arlene, lá de Tocantins, o Davidson também. Vamos apresentá-los nas mãos de Deus. Nós também temos pedidos de orações aqui pela família do irmão Júlio, do irmão Fernando Amorim, do irmão Dom, pela minha família e a família da Mayra também, para que Deus continue nos abençoando nessa missão de paz que ele concedeu a nós. Nós temos pedidos de oração para os irmãos que presidem aqui nessa linha, para que Deus continue dando força e sabedoria, e eles possam continuar nos ajudando aqui nessa missão de evangelização. Peço oração também pela minha mamãe, mas pelo meu papai, pelas minhas crianças. Oração pelos meninos que estão saindo em nome do Senhor Jesus, do quadro depressivo. Deus está livre para os meus sobrinhos, a minha filha. Em tudo, o nome de Deus tem sido condenado. Eu quero falar para os irmãos, peçam oração, não se envergonhem de pedir, porque Deus faz. Lembrando do irmão Glauco, da nega, da Osagna, e de tantos quantos que estão esperando vaga. A Osagna é vaga de transferência e a nega mais o irmão Glauco é vaga de concurso, que eles vão prestar concurso e precisam muito das nossas orações. Vamos apresentar a irmã Helenice Férez, a Débora, a irmã Jorginha, a irmã Ângela também, que toca aqui conosco. Os nossos queridos lá do Japão, não vamos esquecer deles. Glória a Deus. Irmão Vaniabe, irmã Zeli, irmão Otáquio, Sandro, a irmã Patrícia Júlio. Tem um outro casal lá que sempre está pedindo oração. Vamos lembrar do irmão Antônio, lá de Barcelona, mas é a esposa dele. O irmão Miguel, de Luxemburgo. Os nossos queridos de Portugal, como a irmã Leonore. Tantos outros em Portugal também. Mãe Camila Bortoli, de Miami. E muitos outros. Não vamos esquecer dos nossos queridos. Irmão João, da Inglaterra. Irmão João, do Canadá. Tem o servo de Deus que atendeu aqui, que é da Califórnia também. Tem os nossos queridos lá da Irlanda. Vamos apresentá-lo nas mãos de Deus. Lembrando da família da Mayra. Passamos uma situação bem difícil ontem, com o Heitor, com a crise também muito difícil. Então, vamos orar pelo Heitor e pela Sofia e pela restauração da família da Mayra, para que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, faça um grande movimento. E entre no coração daquele marido, daquele pai, para que o nome de Deus seja glorificado. Lembrando do irmão Maurício e da irmã Natália Hiller, de vários irmãos que estão aqui buscando restauração de casamento. Não esquecendo também da mamãe da irmã Rita, que está sempre conosco. Vamos apresentá-la nas mãos de Deus. Irmã Eva também, ilutada, né? Vamos apresentar ela. Vamos apresentar também a salinha do amor de Cristo Jesus, que hoje está fazendo um ano que essa obra começou. O amor é Deus. Aqui nessa plataforma virtual, para que Deus continue nos abençoando. Vamos apresentar aqui também a nossa terceira idade, que precisa das orações. E os casos do INSS, como a sogra do irmão Marcelo Pires e vários outros irmãos que estão passando por essa dificuldade no INSS. Os nossos autistas e as nossas criancinhas aí que têm alguma necessidade médica, como o Jag, como o Samuelzinho. O filho do irmão Wellington, lá de Jaraguá. É de Jaraguá mesmo, ele é do Paraná, da cidade por nome de Jaraguá. Vamos apresentá-lo também. Lembrando do irmão Walter, que está aqui conosco. Vamos apresentá-lo nas mãos de Deus também, para que Deus o abençoe grandemente. E são esses os pedidos, meu querido. Glória a Deus. Irmã Gisele, tem a irmã Gisele Valério. Sinto de pedir oração para ela também, ela é daqui de Brasília. Vamos orar por ela, a irmã Glaucia de Bezerros também. Pronto, meu amado, é contigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos nesta oração, crendo que... Hoje será um dia... Ou mais um dia em que Deus nos abraçará com a sua presença. Glória a Deus. Que toda dificuldade, que toda ansiedade, que toda depressão... Sabe, irmão, se nós dobrar os nossos joelhos, crendo que o Senhor nos abraçará nesta oração, eu creio de algo. E nós vamos nos levantar desta oração já diferente. Já com mais força. Já com mais virtude. Já com mais visão espiritual. E o nome de Deus será glorificado. Glória a Deus. Juntos e unidos. Oramos a Deus. O nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode orar. Glória a Deus. Eterno Deus, e nosso Pai que estás nos céus. Glória a Deus, Senhor. E estamos aqui com nossos joelhos curvados, Santo Deus. Diante de Ti, Senhor Eterno. Primeiro para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas muitas faltas, Senhor. Pelas nossas fraquezas diante de Ti, Senhor. Porque nada somos, Pai Eterno, Santo e Justo. Mas estamos aqui, Senhor. Meu coração parecia que ia voar pela boca, Senhor. Hoje eu queria ter entrado, Senhor, na hora das duas e meiais, mas não deu, Senhor. Mas agora estou aqui, Senhor. Com os nossos joelhos curvados diante de Ti, nesse ajuntamento lindo, Senhor. Senhor Jesus, quantos pedidos, Pai Eterno, Santo e Justo, de oração, Pai. Mas o Senhor está aí no trono da Tua glória, Jesus. O Senhor pode olhar para baixo, Pai Eterno, Santo e Justo. Olhar, Senhor, cada nominho que foi citado, Pai. Cada um, Senhor, com cada causa, Pai. Mas, Senhor Jesus, vamos apresentar, Senhor. Começando a apresentar, Pai Eterno, Santo e Justo. Aquele menino que está com câncer, Pai. Aquele menino, Senhor Eterno, que a família, Senhor, está desesperada, Senhor. A mamãe está desesperada, Pai. Aquela criança já está sofrendo, Pai, com uma enfermidade, Deus Eterno. Agora junta, Senhor Eterno, a vontade, a depressão, Senhor. Junta a depressão, junta a vontade do suicídio, Pai Eterno. Pai Eterno, o Senhor pode fazer uma obra na vida dessa criança, Senhor Jesus. O Senhor pode libertar, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor Jesus. E outras e outras crianças, Senhor. Conta as famílias, Pai Eterno. Está precisando do Teu socorro do alto, da Tua glória, Jesus. Dá uma olhada para baixo, Senhor Eterno. Senhor Eterno, passa no meio do Teu povo aqui na terra, Senhor. Senhor, faz obras, Senhor Jesus. Apresentamos Teu servo que está aí na presidência, Senhor. Dá palavra eterna na boca dEle, Pai Eterno, Santo e Justo. Que tinta também a família dEle, as causas dEle, Pai Eterno. Pai Eterno, Santo e Justo, nós apresentamos, Pai Eterno, todas as irmãs que foi citado, Senhor Jesus. Nas Tuas mãos, Pai Eterno, nós entregamos nas Tuas mãos. Porque todas precisam, Senhor. Eu sou limitada, Senhor. Eu não vou conseguir lembrar nome por nome, Senhor Jesus. Mas apresentamos todas as causas nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Todas as tribulações, Senhor Eterno, Santo e Justo, nas Tuas mãos. Todos os ilutados nas Tuas mãos também, Senhor Jesus. Nós apresentamos também a irmã Elinai. Nós apresentamos a família da irmã Mária, Pai Eterno. Pai Eterno, Santo e Justo, visita a casa dela, Senhor. Visita, Senhor, os filhos dela, Senhor Jesus. Visita, Pai Eterno e Justo, todos, Senhor Jesus. Visita a mamãe, o papai da irmã Elinai. Visita os filhos dela, Senhor Jesus. Visita todos, Pai. Glórias que damos, Pai Eterno. Manda essa depressão embora no meio dos Teus jovens, Pai. Manda essa depressão embora no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que tudo o Senhor pode fazer, Senhor Jesus. Nós não podemos, Pai, mas o Senhor pode, Rei da Glória. Também apresentamos o irmão Maurício, o irmão Júlio, o irmão Dom, Senhor. Pai Eterno. Apresentamos também, Senhor Jesus, todos os servos Teus que vêm nessa salinha de Cristo Jesus, Pai Eterno. Levar a Tua palavra, Senhor, pra consolar as almas, Pai Eterno. Pra consolar, Senhor Jesus, refrigerar as almas, Pai Eterno. Nós apresentamos também, Senhor, o juiz do juiz, Pai, é o Senhor, mas tem o juiz abaixo dessa terra, Senhor. Os advogados, Pai, incomoda o juiz, Pai Eterno. Pra dar causas ganhando na mão dos Teus filhos, Senhor. As portas de emprego, Senhor Eterno. Ah, Senhor Jesus, visita, Senhor Eterno, aqueles que estão necessitados, Senhor. Ah, Senhor, eles precisam levar o pão, Senhor. Pra mesa, Senhor, os necessitados, Senhor. Usa dos Teus anjos na terra, Senhor, pra beneficiar, Senhor Jesus. Também pedimos, Deus Eterno, Santo e Justo, por caridade, Deus Eterno. Faz uma obra no meio do Teu povo, por misericórdia, Rei da Glória. Santo Deus, Santo e Justo, o Senhor é tão justo, tão santo, santo dos santos, Pai Eterno. Pai Eterno, quantos que não estão esperando na fila do NSS, Senhor Eterno. Faz uma obra, Senhor Eterno. Como é duro, Senhor Eterno, ficar esperando, Senhor, e não obter resposta, Senhor. Mas mexe no médico, Senhor. Mexe no advogado, Senhor. Mexe no juiz, Senhor Eterno. E dá, Senhor Eterno, aquilo que o Teu povo tá precisando, Rei da Glória. Os necessitados, Senhor. Os viciados, Deus Eterno. Os que estão, Senhor, desacreditados dessa graça santa, Senhor. Dá força, Senhor. Renova, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai Eterno, Santo e Justo. Porque essa graça é a única, Senhor. Não tem outro caminho, Deus Eterno. Pai Eterno, Santo e Justo. Visita os nossos irmãos dos outros países, Pai Eterno. As nossas irmãs, Eterno Deus. Que moram em outros países, Pai. Que a gente não tem contato e nem mesmo conhece, Senhor. Mas Tu o conhece, Pai Eterno. O Senhor pode visitar um por um agora. O Senhor, o irmão Otaque, o irmão João, Senhor Eterno. O irmão Sandro, Pai Eterno. Ah, Senhor, visita também. Senhor, o irmão Dom, Pai Eterno, Santo e Justo. Ah, Senhor, o irmão Fernando Amorim, Pai Eterno, Santo e Justo. Visita ele, Rei da Glória. O irmão Inácio, Pai. A irmã Mariana, Senhor, Eterno, Santo e Justo. Seja com ela nessa consulta, Pai Eterno. Por misericórdia, Pai Eterno, Santo e Justo. Entra na casa dela, Senhor. Coloca ela em liberdade no nome do Teu Filho. Amado Jesus Cristo, Pai Eterno, Santo e Justo. Nós Te pedimos também, Senhor Jesus, pelas crianças, Senhor. Entra na mente das nossas crianças, Pai Eterno. Nas escolas, Senhor. Nas casas, nos lares, Pai Eterno, Santo e Justo. Quantas crianças estão sendo corrompidas, Pai Eterno, nesse momento, Deus Eterno. Mas o Senhor é o Deus que pode visitar o papai, a mamãe, orientar, Senhor. A orientação do alto da Tua glória, Senhor Jesus. Pai Eterno, Santo e Justo, pedimos, Pai Eterno. Pela Cracolândia, pelos presídios, Senhor Jesus. Muito o Senhor pode visitar nesses presídios, Senhor. Preparar alguém que está lá enjaulado, Pai Eterno. Colocar em liberdade, Pai Eterno. Toma, Senhor Jesus. Aqueles que estão viciados, Senhor, que são filhos dos Teus filhos, Senhor Eterno. Que estão nas drogas, estão perdidos nas drogas, Deus Eterno, Santo e Justo. A mamãe chora, o papai chora, Senhor. Fica clamando, Senhor. Pontos de nós, Senhor, nessa noite, Senhor Eterno. Não está aguardando uma resposta Sua, Senhor. Quantas orações, Senhor Eterno. Não está sendo feita, Pai Eterno. Rei da glória, responda os Teus filhos, Senhor. Responde naquilo que eles têm de necessidade, Pai Eterno. Ah, Senhor, restora os casamentos, Senhor. Por misericórdia, por piedade, Rei da glória. Restora, Senhor Jesus. Pontos casamentos estão sendo desfeitos, Senhor. E muitos pais estão balançados, Senhor. Senhor, entra no meio da Tua família, Senhor Eterno. Faz uma obra por caridade, Senhor Jesus. Por misericórdia, Senhor Jesus. Visita também, Senhor, aos nossos irmãos. Às nossas irmãs no YouTube, Pai Eterno. Visita cada uma delas, Pai. Visita cada um deles, Pai Eterno. Santo e Justo. Toma todos os pedidos, Senhor Eterno. Ah, Senhor, visita aquela irmã, Senhor Eterno. Que está, Senhor, agoniada, angustiada, Senhor. Com opressão, Senhor. Põe ela em liberdade, por amor do Teu nome, Senhor Jesus. Porque tudo Tu queres, Senhor. Visita Jesus também, Senhor. Os hospitais, Senhor. A OTI, a CTI, Senhor. Porque mesmo na CTI, Senhor, com o segundo de esperança de vida, Senhor, Tu pode fazer uma obra, Deus. Os nossos idosos, Senhor Eterno, Santo e Justo. Os nossos idosos, Pai Eterno, precisa tanto de Ti, Senhor. Precisa, Senhor, quanto os idosos, Pai Eterno. Mesmo assim, Senhor, às vezes estão até abandonados, Pai, pedindo assim, Senhor. Visita cada um, Senhor. Por misericórdia, aqueles que têm mal de ovário, Senhor. Outras doenças que eu não sei pronunciar, Senhor. Mas Tu conheces, Senhor Jesus. Visita, Senhor, dá um abraço na alma, coloque em liberdade, rei da glória, Senhor. E também apresentamos o irmão Júlio, a família dele, Senhor. Toma tudo nas Tuas mãos, o papai, a mamãe, Senhor Jesus. Toma o João da irmã, a mãe, nas Tuas mãos também, Senhor. A filha dela, Senhor. Ai, que coisa mais linda que eu presentei, Senhor Jesus. A família é linda, Pai Eterno. Abençoa, continua abençoando, Senhor, Senhor Jesus. Vai fazer uma dessa salinha de Cristo, Jesus, Pai Eterno. Dá força para os Teus servos, Pai Eterno, que está na frente desse trabalho, Senhor Jesus. Que mais, e mais, e mais, Senhor Eterno. Que possa continuar, Senhor, até a Tua volta, Deus da glória. Eterno Deus, ajude, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor Eterno. E vamos pedir assim, Senhor. Senhor, toma o psiquiatra na terra, Senhor. Toma também, Senhor Eterno. Vamos pedir assim, Senhor Jesus. Toma, Senhor Eterno, a justiça, Senhor. Que a justiça maior é Tua, Senhor. Mas Tu pode dar vitória para os Teus filhos, para as Tuas filhas, Senhor Jesus. O médico dos médicos, usa dos Teus médicos, Senhor, na terra, Senhor Jesus. Tenha de misericórdia, Rei da glória. E também pedimos assim, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, na UTI, Tu pode visitar, Senhor Jesus. E fazer levantar daquela UTI, Senhor Gelada, Senhor. O Senhor pode fazer muitas obras no meio do Teu povo, Senhor Jesus. Tenha de misericórdia, Senhor. E pedimos, Pai, por aqueles que estão perdidos, Senhor. Que está para nós, pelo olho humano, está perdido, Senhor. O filho do irmão Inácio. Outros e outros, Pai Eterno. Que está sem medida, Pai Eterno. Mas Tu pode colocar medida, Senhor. O Senhor pode resgatar para Ti, Senhor. Tudo o Senhor pode fazer, Senhor Eterno. E também apresentamos o ministério, Senhor, na Tuas mãos, Senhor. Toma todo o ministério, Senhor, na face dessa terra, Senhor Jesus. Pai Eterno, onde tiver um pequenininho. Uma pequenininha Sua, Senhor. Pastoreia, Senhor Jesus. Pastoreia Tuas ovelhas, Senhor. Pastoreia no nome de Jesus Cristo, Pai. Ajunta, Senhor, aqueles que estão desgarrados, Senhor. Por amor do Teu nome, Senhor Jesus. Pai Eterno, Santo e Justo. Se te pedir demais, Senhor, perdoa, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Mas, mais uma vez, Senhor. Eu apresento aquela criança, Senhor Eterno. Toma ela nas Tuas mãos, Senhor. Faz uma obra, Deus Eterno. Aquela família, Senhor, que a irmã Leonar falou que estão todos com convite, Senhor. Grande é o Senhor pra fazer uma obra, Senhor. Por todo mundo em liberdade, rei da glória. Visita também, Senhor, a Tuas servas que vão me prestar concurso, Senhor Eterno. Senhor, vai na frente, Deus Eterno. Senhor, prepara tudo, Pai, Tu és servo, por Teus servos que precisas, Senhor Eterno. Ajude por amor do Teu nome, Senhor Eterno. E em tudo, Senhor, se te pedir demais, me perdoa, rei da glória. Mas em tudo, Senhor, eu dou graças, Pai Eterno. No nome amado do Teu Filho, Jesus Cristo, a qual vive reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória nas alturas, santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. glória a Deus oração a teus filhos Deus amado glória a Deus eu vivo glória a Deus glória a Deus a oração a teus filhos e filhas a alma, a salária, a glória aleluia bendita a teus filhos glória a Jesus glória a Deus nosso bondoso Deus nosso Pai que estás nos céus em continuação da oração da tua serva Senhor essa já chegou ao trono da tua glória mas tu conhece Senhor a nossa necessidade aqui na terra amado Deus vamos te apresentar Senhor todos que estão nessa linha de oração Senhor toda necessidade Senhor vai em conto do vinho vai em conto dos aflitos dos angustiados aleluia a Deus vai em conto das famílias inutadas Senhor consola pelo amor do teu santíssimo nome amado Deus toma essas crianças que se encontram enfermos que pediram para essas crianças Senhor toma cada um na palma das tuas mãos Senhor faça uma obra Senhor na vida de cada um pelo amor da tua glória a Deus toma tua mocidade na face dessa terra amado Deus vai em conto Senhor da irmã Elienai Senhor toma essa tua serva Senhor uma salvada valente diante da tua presença e do Criador está na tua casa Senhor em nome do teu filho amado Jesus toma teu filho toma tua filha toma tua mãe nas tuas mãos toma teu papai Glória a Deus Glória a Deus vem na casa dela Senhor e faz uma obra e nós vamos glorificar o teu santo nome Senhor amado Deus vai em conto Senhor do nosso irmão Júlio da sua família vai em conto do nosso irmão Glória a Deus nosso irmão que se encontra na nossa frente reveste ele Senhor arma ele com as armaduras celestes o capacete da justiça o escudo da paz toda a sua família nas suas mãos também Senhor faz uma obra somos enfermos Senhor nos hospitais nos agidos sanatórios reposários ó Deus toma tudo Senhor toma essa enfermidade que sai no ar Senhor tu conhece Senhor venha a nossa Senhor cubra-nos com teu sangue sobre essa enfermidade Senhor faz uma obra e o teu nome vai ser glorificado na terra Senhor amado Deus vai em conto da criança que nasce e crete no meio do teu povo Senhor teu povo tá precisando muito de ti Senhor Senhor manda as armaduras do céu Senhor pro teu povo ó Deus ajuda a nós Senhor nós precisamos de armadura celeste do capacete da justiça o escudo da paz Senhor nós precisamos dos revestimentos do alto Senhor pelo amor do teu nome amado Deus tá tudo entregue nas tuas mãos vai em conto Senhor do teu povo ó Deus manda do céu a tua santa e bendita palavra fala conosco Senhor nós precisamos de ouvir a tua voz e o teu querer e o que tu tu requeres de nós Senhor ajuda a nós a fazer a tua vontade na paz da terra amado Deus nos quatro cantos da terra tem um pequenininho teu uma pequenininha tua vai no Canadá vai na Inglaterra Senhor vai nos quatro cantos dessa terra tu conhece Senhor os teus pequenininhos na terra Senhor ajuda a nós pelo amor do teu nome amado Deus mais uma vez nós te pedimos manda do alto a tua santa e bendita palavra Senhor faz uma obra na nossa vida Senhor nós precisamos muito de ti Senhor ó Deus a prisão nessa terra está muito grande Senhor mas ajuda a nós a tua mão amiga pelo amor do teu santíssimo Senhor amado Deus se tiver mais orações eis aí os teus vasos Senhor eis aí os valentes na face da terra tudo te pedimos tudo te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo que é bem e que é eterno Amém Glória a Deus Amém Amém olha Deus meu Deus meu Deus tu cantarás diante do teu Deus tu vai cantar como Ana cantou alamáia 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 glória a Deus glória a Deus glória a Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus obrigado Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus a presença de Deus passeia no nosso meio irmãos Aleluia, glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor Jesus Sinto a libertação nesse lugar Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Jesus 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 Altíssimo e poderoso Deus, ainda com os nossos joelhos curvados, diante de Ti, Pai amado. E anda, 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 anda. E um familiar, Senhor, oxalá que ninguém escandalize, Senhor amado, por esse movimento tão maravilhoso. Glória a Jesus. Deus, mas se tem alguém aqui dentro que possa se escandalizar, Senhor amado, nós já pedimos perdão por ele ou por ela, Senhor. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, porque estamos aqui fazendo a Tua vontade, Pai, Pai das moradas eternas, nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor. Por que temos orado, o que temos pedido esses últimos dias, esses últimos meses, esse ano? Aleluia. Nesse trabalho tão lindo foi um avivamento, Pai amado, do alto dos céus sobre nós, Pai amado. Estamos vendo, Senhor, esse avivamento no nosso meio, Senhor. Glória a Jesus. Estamos vendo uma igreja mais firme, uma igreja consistente, uma igreja cheia de fé, Pai amado. Ah, Deus glorioso, não temos como Te agradecer. Falta em nossas palavras, Senhor. Falta em nossas palavras, Pai amado, para Te render graças por esse avivamento que estamos esperando, já está chegando entre nós. Oxalá, Senhor da glória, que a partir de hoje, Pai amado, o ar já começa a acontecer nas nossas vidas, Pai, das moradas eternas. Nós te somos grátis, Senhor. Nós queremos Te agradecer esta noite pelo dom da oração que derramou dentro da salinha do amor, Senhor. Senhor Deus, pela vida da irmã Neuza Naya, que não morava, nunca tinha orado, parece que para ninguém, para nós que servia a Deus. E nunca tinha levantado a voz em oração, o Senhor manifestou o dom da oração nela aqui dentro, Pai. Glória a minha Deus. Deus, a irmã Cleide, quantas outras mais, a irmã Helena de Ourofiro, que orou a glória, Pai. Que oração maravilhosa, Senhor, que força, Pai da glória. Irmão Neuza Naya, com o dom de não esquecer de ninguém, na oração que ela faz também. Agradecemos por esse avivamento, Senhor, é tempo, Pai amado, de buscar, é tempo de consagração, Senhor, é tempo de libertação, e nós estamos aqui reunidos nessa linha do amor de Cristo Jesus, Pai amado, com nosso coração aberto te dizendo, Senhor, derrama sobre nós o que tu derramou sobre os apóstolos, Pai amado, naquele dia de Pentecostes, Senhor, porque junto com duas línguas, com evidência de novas línguas, desceu o dom da cura, que quando Pedro e João saíram, que ele encontrou aquele paralítico, Senhor amado, lá na porta do templo, Senhor, ele recebeu cura, Pai da glória, então, Senhor amado, derrama sobre nós o dom da cura, o dom da fé, o dom do amor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareno das nossas crianças, já foi pedido, Pai, mas a situação que eu vi, ouvi, que eu ouvi, que eu relatei, que eu presenciei, Senhor, amado e santo, audivelmente, Pai amado, com o Heitor, Senhor, cortou o meu coração, Pai, Pai, como mãe, como tia, como fó, como irmã, Senhor, eu venho diante do Teu altar santo, Pai amado, não só eu, mas não sei quantos nós estamos agora, meu Deus amado, eu venho diante do altar do Senhor, espiritualmente falando, e vamos entregar o Heitor no altar do Senhor, aquela criança, não tem mais desejo de viver, testificado pela própria boca, não quero mais viver, tira minha vida, mas, Senhor, mas Tu és poderoso, Pai, para tirar esse espírito que está perturbando a pedrinha dele, Senhor, e o Teu nome será glorificado, nós não estamos aqui brincando de ser crente, o aniversário, meu tempo desse, ele brincava conosco, ele abusava, ele fazia o que ele queria, mas chegou a hora, nós levantamos um, nós levantamos um excesso do Pai da Glória, levantamos cheio de força, Senhor, para lutar contra as sortes espirituais da maldade, Pai amado, eram manifestos, são manifestos nos lugares celestiais, Pai amado, nas regiões celestiais, Pai da Glória, que estão no coração das nossas crianças, crianças indefesas, Pai da Glória, crianças que não tem como pedir socorro, mas nesta noite, Pai amado, nós estamos pedindo socorro pelo Heitor, socorro pelo Éder, socorro pela Sofia, socorro pela Natália, socorro pelo pelo Arthur, pelo Pedro, Senhor, socorro pelas crianças que estão em quadro depressivo, socorro pela criancinha que não é enfermada de oito meses, socorro pelo Jack que está nos Estados Unidos, Pai, as nossas crianças e os nossos jovens não têm destreza para falar, mas nós temos, para lutar das nossas mãos, Pai amado, e nós vamos levantar esse momento e vamos ser como o Pai da Glória, deixando um do lado do outro, Senhor, desculpa o nosso adversário, porque ele vai ter que sair, ele vai ter que tirar o lugar de onde ele está, ele vai ter que esvater as mãos, porque o Senhor vem vindo aí, com a rajada de fogo do Espírito Santo, levando todos os baúles que cercaram as nossas casas, eu creio de alma o Espírito Santo me visita tanto aqui dentro, eu creio de alma que essa noite, fogo dos céus cairá nas nossas casas, a libertação naqueles que confiam, a libertação do Senhor, tira-lhe alma Pai amado nessas cadeias, Pai da Glória, filhos que estão opressos, Pai amado, nas cadeias, Pai, que desperta o teu povo, é noite de agradecimento, é noite de avivamento, Senhor, um ano de trabalho, Senhor amado, não pra mim, Pai amado, mas a rei do peito, Pai amado, e o presente, quem ganhou foi eu, quem ganhou foi a Maira, quem ganhou foi os irmãos todos que assistam as pessoas, Pai, nós estamos aqui, Pai amado, sentindo no teu povo da Santo, Senhor, esse é o nosso trabalho, é o nosso amor e compromisso, Pai, continuamos a sabedoria de Deus, Pai amado, tem sabedoria Maira, Pai, tem sabedoria, com o mundo, os companheiros de missão, Pai amado, Jesus, precibe, Senhor, a pessoa serva de Deus, que acerta o microfone, e fala bem, Pai amado, a pessoa serva de Deus, que assistem no silêncio, mas assistem, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te canta, ela vai te cantar. Glória a Deus. Deus te ame, Senhor. O meu espírito está cheio da tua vontade. E eu creio no Senhor. Eu estou orando pela minha fé, Pai amado, e tu não vai restaurar se não a saúde do Heitor. Se não a saúde das crianças, tu vai restaurar se hoje tivermos fé. Hoje é dia de milagre como irmãos que o Senhor já disse, hoje o Senhor vai passar nas nossas casas. Abra a porta, abra a sua vela, no coração de Deus. Amém, Deus, aquilo que tu precisa. Deus te ame, Pai. Amém, Deus, entrar nos nossos lães e libertar as nossas casas. Abrindo portas de dinheiro para o irmão Glauco, mais além do nosso concurso, abrindo portas para os amigos que estão precisando. Ó, Senhor da glória, os nossos queridos do Japão, Pai. o mesmo chum que está dentro da minha casa que está dentro da casa de Deus Senhor, adiante Senhor, desce lá no Japão agora com cura, na Inglaterra Pai amado, Pai amado Senhor, no santo, na irmã Pai Pai amado, ó Deus amado e santo, Dagmar Patrícia Júnior Pai da glória, em todos aqueles que nos pedem oração não esquecendo dos nossos queridos do ponto do YouTube, Pai é presente do céu, hoje nós colocarmos diante do autor do Senhor que nos sentemos como aqueles apóstolos fizeram, o Senhor Jesus Cristo disse, não saia daí até que o Espírito Santo manifeste entre vós eles obedeceram e ficaram, hoje vai ficar puros e comunhão, o Espírito Santo vai manifestar como está manifestando entre nós, mas com cura, libertação e providência dos céus e donos para nós mande a tua palavra, enche a mão sozinha dos teus nós que consagra nós para a eternidade nós estamos vivendo tempos fáceis, Senhor não podemos dizer que está difícil que difícil está o quê, Senhor quem fala que está difícil está mentindo temos cultos dentro de casa nunca teve mais tão fácil como estamos vivendo hoje Glória a Deus Pai, nós somos bem-aventurados nós somos bem-aventurados Pai amado porque tudo já passou o mais difícil já passou a noite já passou as trevas já passaram Senhor, eis que raiou sobre nós a luz do dia a claridade da vida Senhor amado a oportunidade de libertação só não vai receber a libertação aqui hoje quem não crê quem não crê que ele vive que ele faz aquele que tiver dúvida no coração não vai receber mas o que tiver vai receber porque Deus tem e continuamos te pedindo o avivamento Senhor que sejamos cristãos Pai amado não crentes crente, sou crente não, Pai eu posso ser crente em outro Deus Pai amado eu posso ser crente de qualquer forma mas Senhor que os tantos são poucos Pai que haja um avivamento Senhor da glória que o Senhor que Cristo manifeste entre nós Pai eu tenho salto aberto dentro da minha casa uma força me toma pra dizer pra todos vocês que sejam a Deus pra libertação e os dons do céu nessa noite graças a Deus e Deus te damos em tudo te louvamos Senhor em nome de Jesus Cristo que Deus te abençoe amém glória 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 a Jesus amém glória a Deus amém amém glória glória a Jesus glória a Jesus glória a Deus amém glória a Jesus glória a Deus Deus vivo glória ao Senhor aleluia glória a Deus glória a Jesus Aleluia A presença de Deus, irmãos Aleluia, ela abraçou a nossa alma Abraçou o nosso poder Aleluia, pelos olhos da fé Glória ao nome santo do Senhor Aleluia, já aconteceu libertação no nosso meio Aleluia, nome santo do Senhor Quem estava sem força, já recebeu força Aleluia Glória a Deus Aleluia, quem a fé já estava terminando, acabando O Senhor já mandou mais fé nessa noite Glória ao nome do Senhor E uma coisa temos certeza, irmãos Aleluia, o Senhor falou dentro do meu coração Meu filho Aleluia Hoje tem três orações dentro dessa salinha Aleluia Eu vou abraçar esta igreja nesta oração Glória ao nome santo do Senhor Estamos felizes, estamos contentes Só Deus é Deus em Israel Glória ao nome do Senhor Estamos no momento dos testemunhos Assim o irmão, a irmã que se sentir Faz a vontade de Deus Deus seja louvado Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E agradeço a Deus E agradeço a Deus Porque na segunda-feira passada Eu fazia tempo que eu não entrava na salinha Por motivos de força maior Estou com o celular muito ruim E ele tem que ficar 24 horas no carregador Senão eu não consigo nada Mas aquilo lá eu fiquei sem falar com ninguém Assim, com a ponteirinha Para poder entrar na salinha durante a noite E eu entrei na salinha Mas eu estava tão cheia de fé Tão cheia de fé Que eu falei Hoje eu vou entrar E o Senhor vai usar um dos meus servos E vai falar com a minha alma E eu vou pegar a palavra para mim Porque a palavra fala com a igreja inteira Mas a gente pega um pedacinho para a gente E eu já fazia 60 dias Que eu não sei o que aconteceu Até agora eu não sei o que aconteceu Com o meu pagamento Tinha um cortado do meu pagamento Eu falei, Senhor Jesus Porque meu esposo aqui Ele também não tem salário Eu falei, Senhor Nós dependemos dos meus salários Mas em tudo eu dou graça Porque o Senhor não deixou faltar nada para nós Nada, 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 nada Até aquilo que eu não pensava o Senhor fez Então eu falei, Senhor Jesus Aí veio aquele Aquela palavra que Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E o Senhor escutou a boca do teu servo para falar Que ele ia mexer em tudo se fosse preciso Ou em sete minutos Ou em sete segundos Ou em sete horas Ou em sete meses Ou em sete anos Eu falei, Senhor Jesus Santo Deus Comigo vai ser em sete horas E eu me aprontei no outro dia Levantei, me aprontei Falei, Senhor Jesus Eu fui no banco Eu me enchi de pé Eu falei, não Eu tomei posse Meu pagamento está no banco E eu falei, vou lá Eu fui, nós fomos lá Eu fui lá Quando eu cheguei lá O pagamento estava no banco Os dois meses Então realmente Glória a Deus O Senhor cumpriu a palavra comigo Em sete horas E eu fiquei tão feliz Irmandade Porque a moça Eu pedi ajuda lá Para a moça lá do banco Vim me ajudar, né? Porque eu sou meia leiga nesse negócio Que em caixa de metrônia Aí ela veio Na hora que eu vi meu pagamento lá Eu dei glória a Deus Dentro do banco Eu falei, glória a Deus Eu saí chorando do banco Eu fui lá na casa da minha sogra Eu falei, minha sogra Meu pagamento está aqui Aí ela me abraçou Ela falou, glória a Deus Então, eu fico pensando assim Que Deus é tão maravilhoso O Senhor Jesus é tão maravilhoso Se a gente colocar fé E se encher e falar O Senhor está falando conosco E é pra nós E cada um pegar uma partícula da palavra Senhor Jesus, o Senhor faz O Senhor cumpre E Ele cumpriu mais uma vez Ele apareceu na minha vida Não que Ele tenha deixado faltar nada Ele não deixou faltar nada Nada Até aquilo que eu não pensava O Senhor, Ele apareceu Mas a gente Eu não sirvo pra dever pra ninguém Se eu beber uma moeda pra alguém Eu fico doidinha Então, o Senhor apareceu nessa parte também Eu agradeço a Deus por tudo Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Por tudo, por tudo mesmo E só o nome de Deus será louvado Amém Irmão Cícero Só um pouquinho Tem bastante O aplicativo do Zoom hoje Ele está com um probleminha Então pode acontecer Dos irmãos estarem vendo aí Que está sendo som Estão sendo desativados Não sou eu quem estou desativando O meu também está acontecendo isso Se os irmãos estiverem Testemunhando e desativar o som Eu já percebi aqui Que é um problema Da irmã Neuza Naya Desativou duas vezes Mas ela ainda continuou falando Então vocês ficam Bem atentos a isso aí Irmã Selma É com você, minha querida Deus seja louvado Amém 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 Falou Agora eu não te disse Você vai ficar viúva E ali eu comecei a chorar Entrei em aflição e desespero Falei assim Senhor, tu me prometeu Que ia fazer uma obra Na vida do meu marido Que meu marido Ia te servir Eu casei sim Ou para te servir Não para servir o mundo Liberta meu marido Se tu libertar meu marido Eu levantarei Para glorificar o teu nome Só que aí irmão Quando chegou aqui Que eu pedi fogo Meu patrão Para me ir embora Eu cuidava de uma senhorinha Com mal de Alzheimer Lá em Conquista E pedi Entrei Desespero Para o meu patrão Quero ir embora agora Eu quero ir embora agora Nem mais nem menos Meu marido É mais importante Do que emprego Emprego Deus dá outro Mas meu marido Ninguém vai me dar outro E aí meu patrão Lutou Que não queria Que não queria Eu busquei a palavra De noite chorando Orando E Deus mandou na palavra Fique em paz Que é para uma obra Não é morte É vida Realmente o inimigo Disse para você Que era morte Mas a minha palavra É vida Na vida do seu esposo Quando cheguei Irmão Dia 24 Estou vindo para cá Ele estava internado Em outra cidade Ninguém queria me falar Mas disse que ele Vomitava muito sangue Muito sangue Porque Uma cobra jararaca Venenosa Perigosa Da forma que pegou ele Ele vomitando muito sangue E foi Deus mesmo Porque Os irmãos falaram Que essa cobra Era muito perigosa Teve um irmão Que falou O irmão Selma É muito perigosa Mas aí eu fiquei Em comunhão Orando Fiquei Eu fiz um voto Diante de Deus Se Deus libertasse Eu ia ficar Uma semana em jejum Em prol disso Fiz o que Deus mandou Quando eu estou chegando Em casa Irmão Uma sexta-feira Foi dia 24 de dezembro A vaca do meu marido Estava caída Eu falei Meu Deus do céu E agora O que é que eu vou fazer A vaca dele doente Aí eu perguntei Para as irmãs Pode orar por vaca Pode orar por vaca Aí as irmãs Pode irmão Eu falei assim Mas eu nunca vi dizer Na briga Que eu orar por bicho E fiquei com aquilo Aí quando eu pensei Que não Eu fui para ficar Com ele no hospital E eu dentro de mim Chorando Nossa senhora Eu tenho 10 dias Que eu não durmo Pai Fiquei naquele trabalho 10 dias sem dormir Sem pregar os olhos Cuidando daquela senhorinha Cria um caminho Vai na minha frente Faça eu chegar na estrada Recebi uma ligação Que meu marido Vai ter alta Uma tarde Quando eu estou chegando Na estrada Recebi uma ligação Que meu marido Teve alta Eu estava vindo para casa Isso é motivo Da glória De agradecer a Deus Por tudo que eu passei Por perda de filho Por tudo Estou aqui Firme Dando glória E eu não vou desistir Que Deus vai me libertar Também desses espíritos Da depressão Porque tudo Eu estou buscando Para Deus me libertar Estou confiando Num senhor Não nos médicos Mas sim Em Jesus Cristo Então é motivo É motivo de dar glória E agradecer Que hoje Meu marido Está aqui andando Até o mês passado Ele quase morre Ia de novo Mas Deus Deu livramento A ele Hoje ele está Aqui de pé Hoje ele que está Cuidando de mim Eu cuidei dele Agora ele que está Cuidando de mim Mas eu estou pedindo Irmãos Que os irmãos Ora a Deus Para Deus me dar força Porque é o meu trabalho De cuidar da casa Não é o marido Eu sinto triste Porque ele está fazendo as coisas E eu não posso fazer Aí ora a Deus Por ele Pela minha filha Pelo filho dele Para que Deus repreenda Todo o espírito das trevas Que estiver rondando Na nossa casa E que nos dá vitória Em tudo Deus Perdoa por tudo Porque às vezes Eu não sei falar Como os irmãos Fala perfeito Bonito Só tenho motivo De dar glória E dizer que Deus É bom Mês que vem Faz um ano Que Deus nos chamou Nas águas do batismo Só tenho motivo De dar glória Deus abençoa a todos Em nome de Deus Seja louvado Amém Glória a Deus Glória a Deus Irmão Fabiana Irmão Fabiana É só ativar o microfone Irmão Fabiana Pronto Deus seja louvado Amém Hoje eu levanto Diante de Deus Segundo todos nós Para agradecer a Deus Por o que ele tem feito Na minha vida Querido Mandado Louvado Seja Deus Irmão Cícero É um prazer Novamente estar Congregando com vocês Irmã Mária Irmã Elioná E louvado Seja Deus Muita saudade De vocês Glória a Deus A gente estava em Maceió Como todos É sabedor E a gente A minha filha Viajou para Curitiba Minha neta também Foi desativada A nossa internet Mas agora Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos em Curitiba Estamos novamente Acompanhando os cultos Online Então louvado Seja Vou dar continuação No meu testemunho Em 2021 Louvado Seja Deus Com todos os irmãos Da salinha Sabedor E conhecedor Que a gente pedia Oração Por meu rim Pela próstata Mas eu tinha Outras enfermidades Que eu não sabia Como era Que eu ia falar Com Deus Ou com os médicos Sobre aquelas enfermidades E louvado Seja Deus Eu comecei A ficar inchado Né Eu comecei A ficar inchado Louvado Seja Deus Meu corpo Todo inchado E quando foi Um certo dia Que eles de mandado Eu não andava Eu não dormia direito Eu não respirava direito Eu não falava direito E louvado Seja Deus A irmã Tânia Disse assim Vai na UPA E eu estou de novo Não Vai na UPA E a idade Avançada Também A gente fica Teimoso Mas ali Louvado Seja Deus Um dia Eu orando E fui na UPA E quando eu cheguei Na UPA Louvado Seja Deus Aquele médico Me examinou E disse Olha Seu Luiz O seu coração Está bombeando Água para os pulmões E eu vou encaminhar O senhor Para um cardiologista E louvado Seja Deus Ele encaminhou Eu fiz todo o procedimento Ali Quando eu cheguei No cardiologista Ele me examinou E disse Olha O teu problema É sério Mas vamos ver Vamos fazer aqui Os exames Vamos ver como é que fica Ele me encaminhou Fiz aqueles exames E retornei para ele O eletrocardiograma Que eu fiz Estava com 47 Batimentos cardíacos No meu coração Os meus medicamentos Que eu estava tomando Estavam me prejudicando O coração crescendo E naquele momento Ele falou o seguinte Se você não viesse Para mim hoje Você só ia ter Três meses de vida Mas o Deus Que a gente serve Esse Deus maravilhoso Nunca falou isso Para mim Eu ia ter Três meses de vida E sim Que era para o nome Ter que ser glorificado E ali Graças a Deus Eu fiz aqueles exames Todinho Cada um mais caro Do que o outro Querido E hoje Louvo E agradeço a Deus Porque o senhor Me libertou O corpo completo Dentro De quatro Mais ou menos Irmão Cícero E essa querida Irmandade Que está nesse momento Também ouvindo Dentro de quatro Cinco dias Eu comecei a desinchar Comecei a servir a Deus E aí O culto Já pré-essencial Já Estimunhando E eu fiz Um propósito Com Deus Que um dia Nessa salinha Eu votaria A glorificar O nome desse Deus maravilhoso Glorioso A saudade Que a gente tem De vocês A irmã Tânia Está compilada Com a minha esposa E a gente Só tem a agradecer A Deus Por tudo Quanto ele fez Na minha vida E na vida De todos nós Assim querido Mandado Eu vou abreviar Louvado seja Deus E graças a Deus Querido Mandado O médico Trocou o meu medicamento Estou tomando Outro medicamento Hoje E eu estou aqui Graças a Deus Pulando Andando Visitando Servindo a Deus E dizendo Que Deus é bom Já viajamos Já passamos Três dias Dentro de um ônibus Três noites E ali A gente Glorificando A Deus Louvado seja Deus Mandei recado Pela irmã Irmã Mariana Irmã Mariana Louvado seja Deus A paz Deu com a Mariana Louvado seja Deus A gente mandou Recado por ela Também E eu estou aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Saudando a todos vocês E contando essa obra Maravilhosa que Deus Fez em nossa vida Glória a Deus Assim eu sou grato A Deus por tudo Peço a todos vós Que orei a Deus Por mim Pela minha família E a Tânia E a Tânia E a minha filha E uma Flávia Também Para que quando o Senhor Me chamar Para orar Eu lembarei De todos vós Assim eu sou grato A Deus Por essa rica oportunidade Só o seu nome Seja hoje Eternamente louvado Amém 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 A Deus Por essa oportunidade E também A gente deu essa viagem Essa viagem pra cá Foi uma viagem maravilhosa Deus nos guardou Naquelas estradas Eu estou muito feliz E também nós estamos Com muita saudade de vocês Muita saudade mesmo E eu também vou contar Uma obra que Deus fez hoje A minha netinha Chegamos aqui Ela ia estudar Ela tem 17 dias Mas não parece Mas tem dúvida Ela ia estudar à noite Muito longe daqui Mas preocupada Muito preocupada E eu fiz um voto a Deus Se eu tinha crédito por Deus Que a minha Ficou no colégio antes Mas não tinha vaga Não aceitava Só a noite E eu fiz um voto a Deus Se não fosse Se a minha neta A minha família Tivesse vaga pra ela Eu pagaria meu voto Então estou feliz Contento Porque graças a Deus Deus é bom Na minha E na nossa vida E ela conseguiu Aquela vaga Ela vai começar amanhã Estou muito feliz Eu sei que todos nós Que servem a Deus Que servem a Deus O sincero coração Têm crédito com Deus Para nós pedir Se humilhar Orar Buscar E o que aparece Na nossa vida Muita saudade de vocês Um abraço Para todos vocês E a paz de Deus Deus abençoe Deus seja louvado Amém Amém Glória a Deus Estávamos com saudade De a senhora também Mantendo uma Glória a Deus Abençoe você Mairo Eu sempre estava falando De vocês aí Deus abençoe Amém 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 Eu já pensei a todos Amém 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 Deus Que sábado Participando Da reunião Familiar Com nosso irmão Luciano Eu agradeço a Deus que na palavra, Deus usava dele e falava que ia enviar um anjo, esse anjo que queria fazer o mal, o anjo da morte ia passar, mas Deus ia dar um livramento. Eu agradeço a Deus que ele mandou a minha menina, eu tenho esquizofrenia. E dentro do banho ele começou a ter os movimentos de repetição, ele veio a cair, o Senhor livrou ele que ele não bateu a cabeça na privada, ele veio a cair no chão, chamava ele e não respondia. E eu agradeço a Deus que ele mandou, que ele veio a bater o braço, fiquei muito preocupado que ele começou a chorar, falava, mãe, estou dando muito o meu braço, falei, ai Senhor, tem misericórdia. E ai, querido irmandade, eu perguntei se ele bateu a cabeça, ele falou não. Eu agradeço a Deus que na palavra o Senhor falava sim, que o inimigo queria matar alguém, queria tirar a vida de alguém, mas Deus envia um anjo pra libertar. Agradeço a Deus que o Senhor permitiu no raio X, o Senhor não deixou nem o braço quebrado o meu filho, guardou ele na queda. Eu agradeço a Deus que a Tua palavra cumpriu na minha vida e que é Deus nessa salinha. Deus passou na minha casa, enviou o anjo, só deixou a carne magoada do meu filho, mas ele viu que o próprio Deus salvou ele. Ele falou pra mim assim, mãe, eu falei, tá vendo, filho, como Deus é bom na tua vida, não permitiu que você quebrasse nada. Agradeço a Deus por tudo, Deus é pra você. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmã Mariana é com a irmã agora, tá, minha querida? Deus seja louvado. Amém. Eu peço pra irmandade ter um pouco de paciência, que eu não sei testemunhar muito bem. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pelo dom da vida eterna, quem me oferece, se eu for firme e fiel, guardando a sua palavra. E agradeço a Deus por essa querida irmandade, por tudo que Deus tem preparado na minha vida. Deus tem cobrado eu de pagar, na verdade, não é um voto, é uma parte que Deus me pediu na obra da piedade e Deus me triplicou. Eu tava necessitada, depois de um mês, Deus preparou a necessidade pra mim três vezes mais. Então, Deus pediu pra mim uma parte, eu fiz, e Deus preparou três vezes mais pra mim. Então, esse é o motivo de eu agradecer o nome do Senhor. Porque foi assim, eu tava numa necessidade, orando de madrugada, eu não sabia o que fazer. Daí, eu tenho várias contas em vários bancos, em vários cartões. Só que eu tava, comecei a pulsar nos cartões, nas contas, nos aplicativos, nos telefones, pra ver se tinha algum dinheiro. Quando eu fui ver num determinado banco, tinha essa quantia que tinha caído no dia 29 de dezembro, e eu não sabia. E eu rendo graças a Deus, que me supriu a minha necessidade naquela hora. Eu rendo graças a Deus, que é bom ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, que Deus, ele triplica, ele multiplica na nossa vida. Graças a Deus por tudo, Deus seja eternamente louvado. Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais alguém, irmã? Tem não, irmão Cícero. Eu também quero agradecer a Deus nessa noite, aproveitar a oportunidade, tributar a Deus, todas as honras, glórias e louvores, por tudo que ele tem feito pra nós, pela presença tão soberana, que ele tem tido e paciência também conosco. E eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje nós estamos aqui dentro da salinha do amor de Cristo Jesus. Para muitos, isso pode soar como coisa qualquer, ou até como se a gente já estivesse idolatrando alguma coisa, mas Deus conhecendo o nosso coração, nós temos liberdade de espírito para falar o que estamos sentindo. E hoje nós estamos aqui completando o ano nessa missão tão linda, uma missão de paz, uma missão de milagres, de libertações e de fé. Eu confesso para os irmãos que o que nós angariamos nesse um ano de trabalho foi, o resultado foi ver os corações cheios de fé, os corações aprendendo a palavra de Deus, não que não aprendesse dentro da igreja, não estamos falando disso, nós estamos falando de pessoas que não tinham mais a oportunidade de congregar, como o irmão Cícero Santos disse. Quantas pessoas não tinham mais condições de oculto presencial por comorbidade, por idade também. Então, essa palavra, esse movimento que aconteceu, foi um movimento muito de Deus. Foi aquela contramão que Jesus Cristo sempre gostava de aparecer aqui, ele fez isso dentro da salinha. E hoje eu sou muito agradecida a Deus, eu não podia deixar de falar com a Irmandade, de agradecer ao Senhor. E o Senhor mudou a minha história. O Senhor já vinha trabalhando na minha vida há algum tempo, ele sempre trabalhou. Mas a partir do momento que eu comecei, que ele me deu a oportunidade de conhecê-lo, de ler o Novo Testamento, de encontrar com Jesus Cristo, a partir daquele momento, a minha vida foi sendo transformada. E quando o Senhor deu a graça de começar na salinha do amor, para os irmãos que iniciaram junto conosco aqui, muitas provas eu passei. E em 2017, antes mesmo de pandemia, o Senhor mandava uma palavra e dizia assim para mim, que era para me receber, para mim passar, a prova que eu iria passar era para me receber três dons. O de orar, recebo o dom de orar, de ficar calada, era para me ficar calada e de esperar. Então, tudo eu tinha, diante das circunstâncias que apareceriam na minha vida, eu teria que ficar em silêncio e deixar Deus agir. Ele disse para mim, nessa mesma palavra, sempre disse para os irmãos que eu sou bem criteriosa para buscar a palavra, eu peço não que eu duvide, mas buscar a palavra é uma coisa muito séria, viu, meus amados? Por isso que a gente não tem que buscar hoje e amanhã buscar de novo. Porque é muito sério, o Senhor tirar o tempo dele para falar conosco, e quando for amanhã a gente vem aqui de novo. Não, vamos aqui de novo, porque parece que foi uma mentira, Deus não é mentiroso. E aí fica parecendo aquela pessoa que não tem crédito, que falou para você que eu vou te pagar amanhã, amanhã ele não paga. Então, a gente tem que ter muito cuidado para buscar a palavra. E eu sempre fui de buscar a palavra e guardar ela no meu coração e ponto final. E nessa palavra ele dizia assim, olha, aonde você entrar? Aonde você entrar? Muitos lares terão paz através da sua voz, através do que você falar, porque quando você entrar no lugar, não vão olhar para você. Vão olhar para a criança que está em você, que é Jesus Cristo. Que a palavra foi o nascimento de Jesus. Então, ele explanava ali em cima do nascimento do Senhor Jesus. E ele dizia assim, vão olhar para a criança que vai estar no seu colo. Carregue Jesus Cristo. Quando você vai ter algumas situações que você vai ficar constrangida. E eu vejo isso hoje, eu passo muito por isso hoje. de saber que as pessoas, elas não ligam ou não falam com você, por você, mas para pedir uma oração e uma libertação. E hoje, realmente, as minhas ligações, é muito isso. E eu fiquei calada. Eu guardei essa palavra no meu coração e essa palavra se cumprindo dia a dia. Abrimos essa linha e muitos confrontos eu enfrentei. Mas todos eles foram silêncio. Eu recebi mensagens, ligações de pessoas que diziam para mim, se você falar, eu continuo com você aqui. Se você ficar calada, aí eu não vou acreditar em você. Eu falei, então você não vai acreditar em mim. Porque eu não abro a minha boca para nada. Quem vai me justificar é Deus. E o Senhor foi aquele que me justificou, justificou mesmo. Eu posso falar para vocês no meu coração. Porque é muito difícil a gente sentir dor na alma por aquilo que a gente não fez e não faz. Então, é muito difícil. Só que Deus sabe. Em todo momento, eu permaneci calada. Eu permaneci em silêncio. E o Senhor foi abençoando, abençoando. E cada dia mais o Senhor abençoava. Tomei bastante... Hoje eu posso dizer para vocês que chicotadas é o que a gente fala. Mas eu falo com vocês o seguinte. Foi uma das coisas mais lindas que Deus fez na minha vida. Foi essa linha do amor de Cristo Jesus. Aqui, aquilo que eu aprendi e que eu aprendo todos os dias, lendo as Sagradas Escrituras, nós podemos compartilhar. O Senhor disse um dia para mim... Eu tive uma revelação que eu estava em um campo, que eu estava em um lugar, um lugar muito verde. E tinha a irmã que me evangelizou há cinco anos atrás. Eu falo para vocês que eu fui evangelizada há cinco anos atrás, porque são cinco anos que eu comecei a ler os evangelhos. Então, é por isso que eu falo isso. E eu batizei, eu nasci, papai e mamãe já eram batizados. Mas eu via ela, a irmã Vera, parada nesse lugar e muita gente. Tinha muita gente, tinha gente de tudo que era lugar. E eu chegava e ela falava assim... Eu chegava e falava para ela, quem você está esperando? Ela falou, o noivo. E eu dizia para ela, quem é o noivo? Ela é uma viúva. E ela falava assim, eu só estou esperando o noivo e a gente precisa começar a servir a comida. Hoje eu entendo o que ela queria me dizer. Na época eu contei isso para ela, né? E ela entendeu, mas ela é muito prudente. Ela só falou, fique em paz que você vai ver isso cumprindo. E hoje eu vejo, nós estamos esperando o noivo. E o que nós estamos fazendo é servindo a palavra. E eu vi todas essas palavras se cumprirem na minha vida, uma vez, nesse meu processo de deserto. Eu fui congregar um dia de tarde, uma sexta-feira à tarde. E eu entrei dentro daquela igreja, o Senhor falou assim para mim, a palavra foi a vara de arão floresce. E aquele dia, só não sabia que a palavra era comigo. Quem não queria saber? Parece que só tinha eu e o irmão Esronda na igreja. E ele dizia assim, essa prova vai passar. Essa angústia vai passar, essa dor vai passar. Porque um renovo na sua vida, está vindo um renovo tão lindo. Eu vou pôr pessoas do mundo inteiro junto com você. Mas quando a palavra falava isso, não era que eu desacreditava. Era o impossível. Eu falava, como isso aí parece que já não é da palavra. Isso parece que já é da carne. A gente tem esse lapso de falta de fé, né? E aí, naquele momento, a palavra parece que já não era mais comigo. E o Senhor dizia para mim, como a vara de arão floresceu, a vara de arão floresceu, você vai florescer no meio de todos eles. Fica firme. Hoje você está por baixo, mas eu vou colocar você num patamar tão grande que vai ter dias que você não vai saber como fazer. E uma das coisas que eu tinha era o meu telefone muito fechado. Eu era uma pessoa que pouco usava WhatsApp, redes sociais, zero de redes sociais. E não dava meu número para ninguém. Meu telefone era extremamente privado, só minha família mesmo. E nem todas as famílias tinham meu número de telefone. E, de repente, o meu número de telefone ficou público. Ficou aí o número de telefone que todo mundo tem. E isso foi muito impactante para mim. Eu começar a ter o meu número de telefone de uma forma, assim, aberta. E o Senhor foi trabalhando e eu fui vendo as palavras de Deus se cumprindo. Num certo momento da minha vida, quando eu estava... O Senhor estava me preparando para essa obra tão linda. Porque eu confesso para vocês, a gente, o irmão Cícero está aí. Ele pode confirmar comigo e outros irmãos. A gente só tem alegria nisso aqui. Claro que a gente passa os momentos... Glória a Deus. E afronta. Só que essas afrontas não quer dizer que isso é tristeza. É afronta. Agora, é só alegria que eu tenho na minha alma. E um dia também eu tinha... Eu já contei para vocês aqui hoje. O Espírito Santo coloca no meu coração novamente para falar. Eu passei um período só em oração, jejum, consagração e leitura da Bíblia. E eu não sabia para quê. Eu achava que era para... Na verdade, eu sabia para quê. Eu achava que eu estava buscando só a restauração da minha família. E eu estava me preparando para essa missão tão linda. E quando foi um dia, eu estava deitada dez anos porque eu não dormia. E eu estava deitada. Só que eu não dormia, mas eu também não tomava remédio e nem ficava feito um zumbi de manhã. Era como se não houvesse noite. Eu não dormia. O dia e a noite eram a mesma coisa. Então, era um ciclo a minha vida, sem dormir. Só que o meu corpo foi cansando e a minha mente também. Um dia eu falei para o Senhor que eu queria muito dormir. E eu estava dentro da salinha. Não era a salinha do amor. Foi no início da pandemia. Foi em uma outra salinha. E dali, quando terminou aquela reunião, eu peguei a minha Bíblia, sentei na poltrona e falei para o Senhor. Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso que Tu me deixe dormir. Eu quero receber, Senhor, essa cura. E eu deitei, meus amados. Aquele dia eu deitei e eu fui... Daqui a pouco eu vi... A minha janela do quarto estava aberta. Eu vi... Eu fui muito visitada por anjos, viu? Eu acho que eu tive seis momentos de anjos na minha casa. E eu vi um anjo entrando na janela do meu quarto. Ele entrou. Ele chegou em cima da minha cama. Me chamou. Eu levantei. Passei pela janela do meu apartamento. Segurada na mão dele. E ele me mostrou alguns pontos aqui da cidade. Me mostrou algumas coisas. Uma paz tomou meu coração. E eu retornei para o meu quarto. Ele entrou comigo até a janela. E ali eu adormeci. E nesse adormecer, até hoje, o Senhor nunca mais me deixou sem dormir. Todas as noites eu durmo. E até as orações na madrugada que eu faço, eu preciso de um despertador. Porque senão não consigo acordar para orar. Mas o Senhor me libertou por completo. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. E aqui dentro dessa salinha, o leque de coisas, de manifestação do Espírito Santo que eu vi, entre a inundade, foi muito grande, muito satisfatório para nós. Então, eu quero dizer para vocês, uma das coisas mais lindas que o Senhor deu a graça, da gente abraçar aqui dentro, foram as almas que não congregavam mais. Aquelas pessoas que tinham vergonha de ser abordadas na igreja. Eu vi aqui dentro dessa linha do amor, o cumprimento daquela palavra, Jesus, o bom pastor. Está escrito, se não me engano, 10 de João. Onde ele veio para aqueles doentes. Eu vi aqui dentro dessa linha, se cumprindo também aquela parte do bom samaritano. Onde ninguém acudiu àquele homem que estava lá naquela parábola que o Senhor fala, daquele homem que estava caído e aquele bom samaritano pegou. Então, eu vi esse reflexo de amor. Hoje, eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Eu sou uma pessoa que ninguém vai conseguir me mudar. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que em mim... A minha essência é de amor. Não é porque eu quero ser assim. Às vezes, eu queria ser diferente. Mas, em todo momento da minha vida, eu fui assim. E isso me fez crescer espiritualmente. O Senhor me abençoou bastante e me fez crescer espiritualmente. Eu estou aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Agradecendo a Deus por esse ano de trabalho. Que venha 10 anos, que venha 20 anos, que venha até a volta do Senhor. Essa linha do amor de Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos dar forças de conduzir essa obra com maestria, com sabedoria e muito compromisso. Orem por mim. Orem pelo irmão Dom, pelo irmão Júlio, pelo irmão Fernando, pela Mayra. Para que o Senhor possa nos sustentar e nos guardar. Essa missão tão linda que o Senhor deu a nós. Orem por essa irmandade. Não esqueçam. Eu estou feliz de ver os meus amados retornando à casa. Como irmã Neuza, irmão Luís, mas irmã Tânia. É como se aqui estivesse fazendo falta. Irmão Neuza, mas irmão Marcelo e os outros irmãos. Então, a gente sente os irmãos voltando. E eu fico feliz. Se vocês soubessem como eu conto vocês aqui. Como eu sei quem está, quem não está. Eu fico muito feliz por todo esse movimento. Então, eu rogo de vocês em nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos de oração. Rogo a oração. E pode ter certeza que nós vamos orar por todos. Eu tenho muito o que falar. Me faltariam palavras. E muitas coisas eu não posso expressar. 15 dias atrás o Senhor mandava uma palavra. Na minha comum. E o Senhor tomava a boca do servo de Deus e dizia. Se você for contar o que eu estou fazendo na sua vida. Muitos não vão acreditar. E é verdade, meus amados. Se eu abrir o meu coração para contar para vocês. O que Deus faz na minha vida. Tudo meu, meus amados. Tudo reino. Tudo meu. Vocês não vão acreditar. Então, eu rogo só que continue em oração por mim. E que eu continue firme. A semana passada mesmo, Deus preparou de fazer uma missão muito linda. Muito linda mesmo. Mas lá vem o adversário com a graça dele. Me jogando febre, enfermidade. Mas é dois trabalhos, meus amados. É um de jogar e outro de sair. Está repreendido o nome do Senhor Jesus. E logo o Senhor já espanta aquilo. Já sai. Eu passei quatro anos sentindo uma febre espiritual. Onde quando alguém fazia o mal para mim. Sobre os escuros, chegava dentro da minha casa. Eu era tomada por essa febre. Só que eu não sabia me defender. Eu não sabia que o nome do Senhor Jesus libertava tudo. E hoje eu sou uma pessoa extremamente liberta. E eu sou feliz por ter vocês como parte da minha família. Eu agradeço a Deus pelo irmão Cícero estar conosco. Por ter sido tão companheira esse um ano de trabalho. Por ter vestido esse uniforme do evangelho. E ter falado que eu estou aqui com a irmã. Isso para mim foi muito fundamental. Ter os irmãos do meu lado. Ter os irmãos acreditando. Primeiro eu sou mulher. Então isso é um ponto que na sociedade que vivemos hoje. Isso conta muito na questão negativa. E os irmãos acreditaram no nosso trabalho. Acreditaram que eu não estava aqui brincando. Porque o nosso trabalho era um trabalho sério. Então eu quero agradecer pela vida do irmão Cícero. E de toda essa irmandade que de coração faz parte desse projeto tão maravilhoso. Termino rogando oração pelos meus filhos. Pela minha irmã amada Mayra. Pelo Heitor. E por todos aqui da salinha. Por tudo e em tudo. Em nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus a todos. E não fiz primeiro não. Hoje, agora já a noitinha, umas cinco e pouco. Eu fui ao supermercado, que fica aqui pertinho. Com a menina que me ajuda. E estava me sentindo mal. Muito trêmula. E aquele mal estar. E eu disse, meu Deus, eu estou ruim. Falei com as meninas. Aí vim para casa. Elas deixaram a compra comigo. E eu disse, Jesus. Esse final de semana eu senti saudade da palavra. Que eu não participei. E estava num sítio sem internet. Por causa de um bebezinho de um ano que eu fui ajudar a mãe levar. Mas me senti mal. E aí fui, já olhei. A irmã Eliná tinha falado que é às 19 horas. E eu já conectei o Zoom. Foi quando ela começou a oração. E entramos na oração e cantou as minas. E para a honra e glória do Senhor, eu estou, assim como se não tivesse acontecido nada, estou bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois das minhas orações, o irmão falando em libertação, eu disse glória a Deus e me senti liberta no momento. Glória a Deus. Como se diz, muitos dizem coisa tão pequena, mas para mim é muito significativa. E eu sei para os irmãos que creem também. E eu agradeço a Deus por estar também junto a essa irmandade. Eu estive falando com outras que iam mandar o link da salinha. E estive explicando que eu me sinto, assim, muito amada, muito acolhida. Glória a Deus. Muita coisa que eu me sentia sem palavras, nem ter como agradecer. Aqui está sendo um aprendizado. E como a irmã Elinay falou, eu estou lendo o evangelho e compreendendo agora. Eu via e poucas coisas eu ficava em dúvida. E hoje as dúvidas que a gente tem, os irmãos esclarecem. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter essa salinha, essa igreja dentro da minha casa. Que a hora que eu quero, a hora que eu posso, estou aqui, agradecendo ao Senhor e louvando o seu santo nome. Amo todos vocês e que Deus abençoe a todos e dê muita força à irmã Elinay, que é uma guerreira. A irmã Mayra, sempre estou com todos nas minhas orações. E os abençoe a Deus e os abençoe a todos e Deus seja louvado. Amém. 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 Oi, irmã. Tem mais alguém? A irmã Patrícia. A irmã Patrícia. Pode dar a liberdade para ela? Pode, pode sim. A irmã Patrícia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Agradeço a Deus que fiz um voto na presença dele e tantos outros e eles sempre vêm ao meu encontro. Agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Deus abençoe. Então, está encerrada essa liberdade dos testemunhos, onde com muita alegria nós ouvimos tanta obra bonita. Os feitos de Deus. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor está marcando as nossas vidas com mais força, com mais fé, com mais ânimo e só temos motivo para dar glória a Deus. Qual foi o índice que a irmã falou? Glória a Deus. Foi nos 55. 2, 5, 5? Não, 5, 5. Só 5, 5. 5, 5. Tá bom. 5, 5. 5, 5. Irmão Cícero, e depois da reunião nós vamos fazer uma oração, tá? Eu vou mandar uma mensagem para o irmão Júlio. Se ele estiver disponível, nós vamos fazer uma oração. Aqui depois da reunião eu aviso para a Irmandade. Nós estamos nesse momento com mais de 400 conexões. Glória a Deus. Nós temos 423 conexões nesse momento. Deus abençoe a todos vocês que estão presentes. Glória a Deus. E nos 55 minutos. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Vamos aguardar. Emma, tem mais algum recado ao passar? Não, meu anjo, só isso. Amanhã? Amanhã é que dia? Amanhã é terça-feira, né? Eu vou ver e mandar um chico de olho lá no grupo nosso, que eu vou ver se a nossa reunião vai começar às 17h ou às 19h30, tá? Então, é isso aí. Eu dou notícias amanhã lá nos grupos. E daqui a pouco eu falo também se nós vamos orar aqui. Já mandei mensagem para o meu irmão Júlio. Deus abençoe. Amém. Vamos aguardar que do céu o Senhor revele a sua palavra. Eu acredito que tem mais alguns irmãos do ministério junto a nós. E assim, se Deus revelar para nós, é um prazer, irmãos. É muito bom ouvir a palavra de Deus e colocar em prata na nossa vida. Aguardamos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Bom, Cícero, todos esses irmãos que o irmão está tendo aí, que são nomes latinos, que estão como confitrião, são os irmãos que nos ajudam aqui na salinha. Tá bom? Bom, Adilson, né? Isso. Bom, Adilson. Ajuda nós na comunhão. Deus tem revelado a palavra. Boa, irmão. Deus abençoe. A comunhão está gostosa, hein? Já estamos sentindo já num pedacinho do céu, já, irmão. Deus abençoe, mas Deus não revelou a palavra, não. Deus abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão João Leite, né? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão amado. Nós estamos na comunhão com a presidência, essa linda família. Deus te abençoe. Amém, meu querido. Te abençoe. Deus revelar faz a vontade de Deus. Amém, amado. Glória a Deus. Irmão Murilo, né? Paz de Deus, meu irmão. Deus continue te abençoando. Amém. Estamos com o irmão na comunhão, viu? Deus abençoe. Se Deus abençoe a palavra, filho, faz a vontade de Deus. Está na sua cabeça, filho. Oh, Jesus. Aleluia. Irmão Walter, né? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Não tenho a palavra. Oh, meu querido, clama a Deus. Deus dá. Aleluia. Para nós é um prazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero o teu querer para nós, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Ó, Jesus. Deus amado e santo. Glória a Deus. Glória a Deus. A vela do céu é a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Santo a Deus. Tenha misericórdia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus vivo. Glória a Deus. Deus eterno e santo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu tenho trazido para nós, irmãos, no livro de Josué. Glória a Deus. Josué, capítulo um. Primeiro capítulo de Josué. Glória a Deus. 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 Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Deus amado e santo. Josué, capítulo primeiro, o título da palavra já nos diz, Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar ao teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só até aqui, irmãos. Amém! Ei, Deus do Senhor! Amém! O nosso grande Deus manda para nós, irmãos. Nesta noite, nesta noite, onde Deus, através de Josué, capítulo 1, vem falando para nós. Deus, aleluia, que hoje chegará ânimo ao teu coração, que hoje chegará mais força no teu caminhar. Glória ao nome santo do Senhor, porque aquele que fala conosco nesse momento, através da sua palavra, da guia do seu Espírito Santo, aleluia, ele fala para nós, tem bom ânimo, ergue a tua cabeça, porque hoje, aleluia, nessa salinha, aleluia, eu vim falar contigo e dizer, não pasme, aleluia, diante da dificuldade, diante da incerteza, da luta, aleluia, aleluia, o nome santo do Senhor, diante, aleluia, da depressão, que muitas vezes, aleluia, quer invadir, tomar o lugar, o espaço, aleluia, da palavra, glória ao nome santo do Senhor. Hoje, o Senhor diz assim, acorda, aleluia, o nome santo do Senhor, acorda por essa palavra, e saiba que eu estou na tua vida, que eu estou caminhando contigo, glória ao nome santo do Senhor, e que por amor, por amor a tua alma, aleluia, o nome santo do Senhor, pelas promessas que tenho feito na tua vida, glória ao nome santo do Senhor, ele te lembra, aleluia, mais uma vez, quem te mandou, fui eu, quem te recomendou, fui eu, aleluia, quem falou que teria obra, fui eu, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, quem falou que te daria um presente, fui eu, glória ao nome santo do Senhor, então, nesta noite, neste lugar, aleluia, diante de uma tão grande responsabilidade, aleluia, que é buscar uma palavra, que é ouvir uma palavra, que é sentir uma palavra, o Senhor Deus diz assim, hoje eu criei caminhos, diferente na tua vida, aleluia, para que você hoje estivesse aqui, aleluia, o nome santo do Senhor, seja no YouTube, seja na salinha, no Zoom, aleluia, eu criei caminhos, aleluia, para você hoje ouvir essa palavra, e o Senhor dizer assim, hoje, aleluia, eu fecharei todas as lacunas, todo aquele vacio que você está sentindo, aleluia, toda aquela angústia que está, aleluia, tomando o teu coração, aleluia, nome santo do Senhor, porque muitas vezes, aleluia, você quer a explicação do inexplicável, mas o Senhor diz a disso para ti, a explicação de tudo, aleluia. Glória ao Senhor, santo é teu nome, Pai. Glória ao Senhor Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Santo Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Santo Deus, Aleluia, Santo Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, entrega os teus caminhos somente ao Senhor, porque o inimigo, Glória o nome santo do Senhor, ele tem desviado a tua atenção, ele tem tirado o teu foco espiritual, é Deus falando o que é libertação, e enquanto está, aleluia, na salinha, ouvindo a palavra, enquanto estás na tua comum, ouvindo a palavra, está tudo bem, a fé está a mil por hora, Glória o nome santo do Senhor, Aleluia, mas é encerrar a palavra, é encerrar o culto, Aleluia, nome santo do Senhor, o foco já deixa de ser a palavra, Aleluia, a luz já deixa de resplandecer, hoje o Senhor diz assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Aleluia, nome santo do Senhor, crê que quem está falando contigo, é o Senhor Deus que fez os céus e a terra, Aleluia, através da sua palavra, e vem te dizendo assim, Aleluia, você verá a minha glória resplandecer no teu caminhar, a minha glória resplandecer na tua vida, na tua família, na tua casa, você pasmou, diante da luta, diante da aflição, diante da enfermidade, o Senhor diz assim, não pasme, acorda, desperta, porque eu cheguei para te libertar, eu cheguei para te honrar, eu cheguei para cumprir a palavra que tenho falado contigo, que seria vida e não morte, que seria vitória e não derrota, alamai, Jesus, eu cheguei para te anunciar, aleluia, que sou Deus, aleluia, que estou segurando na tua mão, e te anuncio da minha mão, ninguém te tirará, Glória ao Senhor Deus, Glória ao Senhor Jesus, a igreja tem comunhão aí, para nós pregar essa palavra, Glória a Deus, a igreja tem comunhão aí, porque Deus hoje está falando assim, quando Josué foi convidado, aleluia, nome santo do Senhor, a suceder, aleluia, a levantar e caminhar com o povo, porque Moisés já não estava mais, bendito é o nome santo do Senhor, você acha que foi fácil para Josué? Você acha que todos concordaram? Você acha que todos elogiaram? Que todos tiveram a mesma visão? É Deus que está falando? É Deus que está escolhendo? Hoje o Senhor fala para alguém, deixa de olhar para os pontos negativos, Glória a Deus, deixa de olhar para quem fala para você que não vai dar certo, deixa de olhar para quem está dizendo onde está Deus, deixa de olhar, aleluia, o nome santo do Senhor, para aqueles que estão roubando a palavra, a virtude, a promessa do teu coração, da tua vida, Glória a Jesus, porque Josué, irmãos, o foco dele foi Deus, ele não olhou nas acusações, ele não olhou naquele, aleluia, no santo Senhor, que também queria ser o escolhido, ele não olhou, aleluia, nos semblantes, aleluia, aleluia, de recusa, o Senhor Deus te anuncia hoje, não te desvia para a direita nem para a esquerda, o alvo é Jesus Cristo, o alvo é Jesus Cristo, aleluia, sempre vai existir, aquele que se incomoda com a tua pregação, aquele que se incomoda com a tua oração, aquele que se incomoda com o milagre na tua vida, aquele que se incomoda com a benção que chega na tua vida, a porta de emprego que se abre na tua vida, a depressão que é mandada embora, alguém sempre vai se incomodar, aleluia, nome santo do Senhor, porque em certa situação, quando Cristo foi convidado, aleluia, aí naquela casa, onde estava aquela menina, aleluia, nome enferma, quando Cristo chegou, alguém já anunciou, agora não adianta mais, porque ela está morta, aleluia, nome santo do Senhor, alguém sempre quer dizer, santo do Senhor, alguém sempre quer dizer para você, que você está perdendo tempo esperando na palavra, e você está perdendo tempo que a palavra não foi com você, e você está perdendo tempo, porque não vai cumprir, você vai se decepcionar, e o Senhor diz, aleluia, responde como respondeu para aquela pessoa, que falou que a menina estava morta, porque aquela pessoa falava, ela está morta, porque eu conheço a morte, aleluia, mas o Senhor respondeu, aleluia, você conhece a morte, mas eu conheço a vida, glória a Deus, alguém só conhece a derrota para você, alguém só conhece que você não tem capacidade, alguém só conhece que você não tem espiritualidade, alguém só conhece que você só vai para a depressão, para a paz, mas o Senhor diz assim, eu conheço os dons que eu te dei, eu conheço a virtude que te dei, eu conheço a promessa que te fiz, eu conheço o dom da vida que derramei no teu caminho, eu conheço o teu coração, eu conheço, aleluia, o teu nome, aleluia, que está escrito no livro da vida, glória a Deus, e hoje te anuncia a Deus, levanta-te, Josué, tem bom ânimo, eu fui com Moisés, e te prometo, eu também sou contigo, glória a Deus, a dificuldade, aleluia, a barreira, na vida de Moisés, foi quando ele deparou-se com o mar vermelho, aleluia, eu não posso mandar o povo entrar, morre tudo, eu não posso mandar voltar, faraó vem aí, aleluia, vai acabar tudo, Senhor, o que é que eu faço? e hoje você entrou aqui, perguntando para Deus, o que é que eu faço? O que é que tu tem no teu coração? Esta vara, chamada palavra, então toca essa vara hoje, nas águas, Moisés, Santo Senhor, Santo Deus, Josué também precisava, aleluia, atravessar o Jordão, com aquela multidão, o que é que Josué tinha? A Arca da Aliança estava com eles, coloca na frente, aqueles que estão levando a Arca da Aliança, e o Senhor diz, hoje, você está levando a minha palavra, dentro do teu coração, aleluia, anda sem medo de errar, glória a Deus, de que as águas que você pisar, ala manáia, elas vão ter que se abrir, formar duas paredes, um corredor, a terra enxulca, para você passar dando glória, ala manáia, já chega de um inimigo judiar da tua vida, já chega de um inimigo dizer que você não vence, já chega de dizer que é hora de morrer, espírito de morte, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, pode bater retirada na vida da minha igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, iluia, tu és pai, glória a Deus, hoje não mais a Arca da Aliança, mas a palavra, que está no teu coração, que simboliza a Arca, glória ao nome santo do Senhor, onde você entrar, o Senhor entra contigo, onde você pisar, o Senhor pisará contigo, aleluia, no nome santo do Senhor, aleluia, onde você olhar, a visão do Todo-Poderoso vai junto, e o Senhor já te anuncia, haverá lugar que você vai entrar, aleluia, no nome santo do Senhor, que no teu olhar, aleluia, sem falar nada, só no olhar, haverá libertação, glória a Deus, aleluia a Deus, glória 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 a Deus, aleluia, amada do Senhor, amado do Senhor, o barco está balançando, já entrou até um pouco d'água nesse barco, mas o Senhor que andou por cima das águas, o Senhor que falou, quieta-te, calma-te, glória a Deus, ele te anuncia, quem está no barco com você sou eu, glória a Deus, bendito Senhor, aleluia, Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, olha a promessa, como fui com Moisés, assim serei contigo, glória a Deus, não te deixarei, a irmandade está ouvindo essa palavra, glória a Deus, não te deixarei, aleluia, nem te desampararei, pararei, aleluia, 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 ainda que os teus não te compreendam, ainda que os teus não te aceitem, ainda que os teus não concordem com o que eu faço na tua vida, mas o Senhor Deus diz assim, eu sou o teu amparo, eu sou a tua direita, eu sou o teu amigo, eu sou o teu defensor, aleluia, nome santo do Senhor, aleluia, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, a terra que prometi, vai te preparando, eu vou te usar nessa terra, aleluia, como mensageiro de Cristo, aleluia, porque a terra prometida, a nova Jerusalém, a cião celestial, aleluia, na missão do Senhor, eu prometi para todo aquele que crê no meu nome, e confessar que Cristo é o Filho de Deus, e você será usada como instrumento, aleluia, para dizer, olha, a terra que Deus prometeu, através de Cristo Jesus, também está te esperando, vai ter milagre por esses dias, vai ter obra por esses dias, Deus vai entrar com aleluia, com a libertação, pisa firme onde você entrar, entra na comunhão, sal da casa onde você entrar, com a santa paz de Deus, e alamá, salária, porque o Senhor Deus diz assim, aleluia, no teu entrar, a legião vai ter que sair, salva, aleluia, 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 acredita nele dia e noite, busca mais, congrega mais, ora mais, você tem uma missão nessa terra, a missão de abrir o mar, a missão de abrir o Jordão, a missão de falar como Pedro, se me falha a mente, alguém me pediu, uma esmola, ele falou, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu vou te dar, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta, anda, glória ao Senhor, aleluia, aleluia, quem disse para você, quem cochichou por esses dias no teu ouvido, que você não tem nada para dar para ninguém, aleluia, quem falou para você, que você não tem condição de visitar, aleluia, o provado, o depressivo, aleluia, o suicida, aleluia, quem disse para você, aleluia, que você não tem condição de orar pelo desempregado, quem disse para você, aleluia, e onde você entrar, angústia, não tem que arrumar as malas e ir embora, hoje o Senhor confirma para você, aleluia, eu estou contigo ontem, hoje, aleluia, eternamente, aleluia, porque teu nome está escrito no livro da vida, eu sou teu pastor, nada te faltará, aleluia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo, Ele é quem te guarda, glória, o nome santo do Senhor, e promete Deus para você, marcha firme, fica firme, a palavra te diz, aleluia, o nome santo do Senhor, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas a promessa da palavra, hoje é, você não será atingido, glória, glória, Tem alguém tão provado. Tem alguém tão angustiado. Tem alguém que já profetizou para ele mesmo, para ela mesma. Nunca mais eu vou ser o mesmo. Nunca mais eu vou ser a mesma. Eu sou doente. Ô vaso do Todo-Poderoso, filha do Deus vivo, filha do Deus vivo, profetiza para você assim. Eu tenho saúde, que Deus falou para mim. Aleluia, eu ainda vou lutar pela obra. Eu vou evangelizar, eu vou visitar, eu vou contar meu testemunho. Aleluia, nome santo do Senhor, que você tem um Deus vivo na tua vida. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor, Deus. Para de falar, eu sou doente. Aleluia, começa a dizer assim, eu sou crente em Jesus. Sou serva do Deus vivo. E onde ele mandar, eu vou. Aleluia, nome santo do Senhor, o que for para fazer, eu faço. Aleluia, porque, ô Isaías. Aleluia, nome santo do Senhor. Isaías se via sem condição. Ah, Senhor, tem misericórdia que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio do povo de impuros lábios. Eu não tenho condição de ver tanta grandeza, tanta santidade, de ser escolhido por ti. Ah, tem não, Isaías, tem não. Aleluia, nome santo do Senhor. Dá ordem para o anjo. Aleluia, pega o Atenas e pega uma brasa viva do altar. Aleluia, unge os lábios de Isaías. Glória ao nome santo do Senhor. E depois de ungir os lábios de Isaías, ele mesmo falou, me manda que eu vou. Então, hoje, recebe a unção desta palavra, em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Glória a Deus. Porque o que não estava tendo condição, vai ter a partir de hoje. Glória a Deus. O que estava travado vai destravar. Glória a Deus. A falta de fé vai aumentar. A tua fé e a falta de fé vai embora. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo tem dito que a tua depressão não tem jeito. O Senhor manda dizer assim, ó depressão, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, pode ir embora. Eu quero minha serva, meu servo. Aleluia. Pronto para mim servir. E contar testemunho dentro das congregações. Aleluia, onde ele andava essa evangelização. E sendo que Deus já mandou embora um dia. Aleluia, essa mesma enfermidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é Deus. Um ano. Dessa salinha. Um ano. Desse milagre. Um ano dessa bênção. Um ano. Aleluia. Em que é dado a nós uma oportunidade. Aleluia. De reforçar a nossa fé. Aleluia. De buscar uma palavra. De fazer uma oração. De receber uma oração. Aleluia. No nome Santo Senhor. De compartilhar. Aleluia. Comprovado. Com necessitado. Aleluia. No nome Santo Senhor. Aquilo que Deus fez na nossa vida. Quantas obras ouvimos hoje. Mas o Senhor já manda dizer. Aleluia. Quantas obras nós ainda vamos ouvir. De milagre. De libertação. Levança Josué. Tem bom ânimo. Não desanima. Hoje eu te dou o que você precisa. Aleluia. Eu te dou o capacete da salvação. Eu te casso com o evangelho da paz. Eu te dou a coraça da justiça. Vai em frente que eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É como Deus deu antes, irmão. Nós não estamos enfeitando. Nós estamos pregando o que Deus está dando. Glória a Deus. Um ano dessa salinha. E o presente é para nós que estamos aqui. Amém. O presente é nosso. Recebe, irmã. Recebe, irmão. Recebe, moça. Recebe, moço. Recebe visita. Você que está aqui pela primeira vez. Você que está aqui pelas demais vezes. Aleluia. No nome Santo do Senhor. Recebe esse presente que hoje está vindo do céu na tua vida. Hoje é dia de presente para você. Aleluia. O que você está precisando que eu não posso te dar. Se tudo foi eu que fiz. Tudo foi eu que criei. Tem a chave de todas as portas. Aleluia. A porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Eu sou o teu Deus. O teu amigo. O teu ajudador. O que está te faltando? Aleluia. O que faltava? Aleluia. Já não falta mais. Chegando essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz. Nós vimos aí no testemunho, irmão. Deus deu do servo de Deus pregar. Há dias atrás. Na pregação dos sete. E a serva de Deus já louvou a Deus hoje. Aleluia. E hoje é a pregação. Aleluia. Que vai abrir as portas. As portas da saúde. As portas da virtude. As portas dos dons. Aleluia. As portas do emprego. Hoje o Senhor diz. Eu estou falando contigo. Aleluia. Anima-te. Tem bom ânimo. Aleluia. Não te mandei eu. Não fui eu que te mandei. Não fui eu que recomendei. Aleluia. Nada embarca a tua carreira. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Está aqui a palavra, irmãos. Está aqui a palavra. Sabe, irmão. Tem horas. Tem horas na tua vida. Que se não amanhecesse era melhor. Verdade, Pai. Tem horas na tua vida. Que quando você olha na claridade do raiá do sol. Olá, Mãe Jesus. Você já falou assim. Eu não acredito que amanheceu. Aleluia. A igreja ajuda a nós na comunhão. Porque Deus está contando aqui para mim. Aleluia. Fala para a minha igreja. Que amanhã no raiá do dia. Você vai dizer assim. Aleluia. Louvado seja Deus. Já raiou o dia. Vai começar mais obra na minha vida. Vai começar mais milagre. Vai começar mais providência de Deus. Aleluia. O sol raiará amanhã com a novidade de virtude e de força. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Fala lá, Mãe Jesus. Santo Deus. Já tentei encerrar essa palavra, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 Glória. Glória a Deus. Tem alguém aí dizendo, será que é comigo? Glória, Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor diz assim. Você acha que eu estou deixando alguém de fora dessa palavra? Glória a Deus. Para quem é essa palavra? Irmãs, para quem é essa palavra? Irmãos, para quem é essa palavra? É para todos quanto crer. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Então, você que está no será, em nome de Jesus Cristo, manda esse será embora. Aleluia. Porque você também faz parte dessa benção. Eu estou falando contigo. A vitória está chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Deus. Coisa linda do céu, irmãos. Como é bom ouvir a palavra. Como é bom participar da palavra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você está carregando uma dor dentro de você, calado. Calada. Aleluia. Você não quer dividir com ninguém para não fazer ninguém sofrer. Santo Deus. Aleluia. Aleluia, manai, Jesus. Aleluia. Eu vou pregar o que Deus está me mostrando aqui, irmão. Aleluia. Tem alguém que aproveita a hora do banho para chorar escondido da família de tanta prova. Aleluia. Aleluia. Mas você não consegue esconder a tua lágrima de mim. Você não consegue esconder o teu sofrimento de mim. Ainda esses dias eu encontrei com você chorando, escondido na tua casa. Aleluia. Clamando e dizendo, Senhor, o que é que vai ser de mim? Aleluia. Parece que eu nunca acertei. Parece que nunca deu certo. Aleluia. Parece que nunca, quando eu penso que vou alcançando a vitória. Aleluia. Tudo se desmonta. Tudo vai de água abaixo. Aleluia. Hoje o Senhor diz assim. Eu estou falando contigo hoje. Aleluia. Nome Santo, Senhor. O meu silêncio é a tua vitória. O meu silêncio é o trabalhar na tua vida. Tem bom ânimo. O nome Santo do Senhor será glorificado na tua boca. E não demorará muitos dias. Aleluia. Você vai dar glória por uma obra que eu vou fazer. Eu tenho um presente para te entregar. Aleluia. Eu tenho um montão do céu para te entregar. Eu tenho, aleluia, algo muito especial para entregar na tua mão. Aleluia. Céu do que eu vou te dar. Aleluia. Toma conta do que eu vou te dar. Aleluia. Me prepara. Aleluia. No início do Senhor. É pesado, mas eu levo para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Se Deus é bom, irmão. Glória a Deus. Josué sentiu um peso quando Deus falou. Anima-te, Josué. Glória a Deus. Meu servo Moisés é morto. E você é quem vai assumir o lugar dele. Glória a Deus. Aleluia. Você é quem vai levar esse povo até a terra que eu tinha prometido. Aleluia. Que lhes daria. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, para confirmar, te anuncia. A missão é tua. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta jogar para A nem para B. Não adianta dizer que não tenho dom. Para de chorar. Glória a Deus. Porque o peso vai dobrar. Mas o Senhor Deus te anuncia. Eu carrego você com peso e tudo nos meus braços. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Andá. Aleluia. Aleluia. Vem. Vem para debaixo das minhas asas. Glória a Deus. Essa tempestade vai passar. Esse medo está sendo mandado embora. Amém. O espírito do medo tem passeado na vida de alguém. Glória a Deus. Vem para debaixo das minhas asas. Aleluia. Clamanaia, Jesus Nazareno. Hoje eu mando o medo embora. O pânico. Aleluia. Que tem tomado o coração de alguém. Aleluia. Debaixo das minhas asas ele não entra. Vai entrar só você hoje. Pega Deus para você. Aleluia. Aleluia. Pânico. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vai embora. Chegou um dom de Deus para esse povo. Aleluia. Aleluia. Jesus Nazareno. Seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu abrisse os teus olhos espirituais. Para te mostrar agora. O que Deus está preparando para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não suportaria. Mas eu vou te fazer uma surpresa. que te prepara. A surpresa é boa. O presente é grande. E vai tremer. Mas eu vou te dar força. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. 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 Juntos e unidos oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lairo, você vai agradecer a reunião? Querido, amado Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, Senhor. E nos abramos, querido Deus, na tua presença, Pai. E joelhos dobrados, Senhor amado, em ato de reverência, Senhor, em humildade, Pai. Senhor, a tua majestade, Pai querido. Amém. Senhor querido, perdoa, Senhor, todos os nossos. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Senhor, queremos liberar perdão a todos que nos tenham ofendido, Pai querido. Amém. Te agradecer, Pai amado, por essa união santa, Senhor, que é uma união maravilhosa, Pai. Glória a Deus, Senhor. Te agradecer por essa santa reunião, Senhor, pelos hinos tocados, querido. Glória a Deus. Pai, queremos te agradecer pelas orações, Senhor, que chegaram no teu trono de glória, Pai querido. Senhor maravilhoso, nós queremos te agradecer, Pai, por cada testemunho, Senhor, que nos ajudou, Senhor, que nos colocou, Senhor amado, mais fé, Pai querido. Queremos te agradecer por essa palavra santa, Senhor, e grandiosa, Pai querido. Glória a Deus. Senhor, que tem nos alimentado, Senhor amado, nos colocado de pé, Senhor, Senhor, que possamos ter a coragem, querido Deus, Senhor, que tu deixa Josué, Pai amado, que possamos, querido Deus, nos fortificar em ti, Senhor amado, e nos animar, querido Deus, perante as guerras e lutas, Senhor amado, que possamos ser mais que vencedores no teu nome, Pai querido. Senhor, nós queremos, Senhor, que tu abrirás o Jordão para nós, Senhor. Glória a Deus. Filho Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Senhor, que toda onda, querido Deus, que toda dificuldade, toda doença, Senhor, toda porta fechada, querido Deus, Senhor, todo espírito, Senhor, de opressão, Senhor, de depressão, de tristeza, querido amado Deus, Senhor, toda psicopatia, Senhor, toda doença física e espiritual, Senhor, tu já jogaste por terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, amado, que seja o Senhor, que seja em nossas vidas, Pai, a tua santa e bendita palavra, Pai, se curva. Glória a Deus. Deus, santo, 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 tu és, Pai, nós só te pedimos e agradecemos, Senhor, que tu estiveste conosco, Senhor amado, queremos mais e mais da tua presença, Senhor, te agradecemos. Glória a Deus. Esse ano, Senhor, que tu preparaste, Senhor, todo esse amor entre nós, querido Deus, Senhor, Senhor, nós te pedimos, Pai, multiplica, Senhor, por cem, por mil, Senhor, todo esse amor mais e mais dentro de nós. Glória a Jesus. Pelo nosso próximo, Pai, em tudo, querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, mas, Pai, queremos te pedir, Senhor, da porção dobrada, Senhor, das tuas bênçãos aos servos. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, em especial hoje, Senhor, no irmão Cícero, Pai, também, Senhor, do irmão Cícero, Pai, mas todos, Pai querido, que presidem nessa salinha, Senhor, amados, forças a eles, querido Deus, Senhor, que os nossos joelhos não fiquem dormentes, mas se fortifiquem em ti, querido e amado Deus. Aleluia. Por cada da tua fé, Senhor, amado, em tudo, querido Deus, nós te agradecemos, Pai, fazer uma visita, Senhor, amado, cada um do YouTube, querido Deus, Senhor, cada um, Senhor, amado, dessa salinha, Senhor, amado, Pai, não nos deixe, querido Deus, dormir, Senhor, sem meditar nessa santa e bendita palavra, guarda ela no nosso coração, Pai querido. Que possamos cantar ela amanhã ao raiar do sol, Senhor, e possamos desloufados, seja Deus pelo dia, Senhor, e tu estarás conosco em mais esse dia, Pai. Glória a Jesus. Jesus. Jesus Cristo, raia, Senhor, também em nós, o sol da justiça, Pai. Aleluia, Deus. É no nome do teu filho, Jesus Cristo, Senhor, que te agradecemos, te louvamos e te glorificamos, Senhor, que vive eternamente, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Esse presente é tão especial nesse dia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória, gente. Aleluia, gente. Glória a Jesus. Glória, 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 Jesus. Amém, Jesus. Glória, 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 Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmandade. Hoje o Senhor fez um marco na nossa vida. Hoje é como Deus deu novamente na oração. o raiar do sol, o raiar do sol, amanhã será diferente na vida de todo aquele que criou, de todo aquele que morreu, de todo aquele que está esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque para você o anoitecer era muito bom. O momento de dormir, de esquecer. O amanhecer estava sendo tenebroso. Glória a Deus. Sua vontade era de não sair de dentro do quarto. Oh, Jesus. Fala mais, Jesus. Glória a Deus. Mas no raiar do dia, a minha presença invadirá o teu coração. Glória a Deus. E você, nessa salinha, louvará o meu nome nos testemunhos. Glória a Deus. Pela presença e a força, que no raiar do dia amanhã, você receberá no nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Qual o hino, irmã Linay? Pediram o hino 44, irmão. Sol da Justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino 44, irmãos. Santo, Santo Deus. Glória a Jesus. A igreja sustenta na comunhão. Deus está passando nesse lugar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, eu canto, mãe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tchau. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmão, no terceiro estrofe. No mal, a força se enfraquece. Você entendeu o que Deus confirmou hoje? Glória a Deus. A força do mal já enfraqueceu na tua vida. Alemê. Glória a Deus. Ela já ficou por terra, embaixo das plantas dos teus pés. Glória a Deus. E já foi dissipado todo o poder do mal. Você crê nessa? Você crê na palavra? Sim. Glória a Deus. Foi dissipado, já foi mandado embora. Glória a Jesus. E ele diz aqui, olha, nos últimos versos. Pois é Cristo quem prevalece. Está entendendo agora? Quem está prevalecendo na tua vida, no teu caminho, na tua saúde. Aleluia. Aleluia. Quem falou contigo hoje? E ele diz assim pra você, seu reino avança para vencer. Glória a Deus. Eu te anuncio. Glória a Deus. Cristo nunca perdeu batalha. Amém. Ele só avança para vencer. Glória a Deus. Alá manáia. E na tua causa, hoje o Senhor avançou pela palavra. Alá manáia. Na tua vida, hoje o Senhor avançou pela palavra. Glória a Deus. Na tua dor, hoje o Senhor avançou pela palavra. Aleluia. Na tua tristeza, hoje o Senhor avançou pela palavra. Glória a Deus. Alá manáia, Jesus Nazareno. Seu reino avança para vencer. Glória a Deus. E pode crer, dissipado já foi todo o mal. Glória a Deus. Só Cristo prevalece. Glória a Deus. Alá manáia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Confesso para a Irmandade. Eu fico sem saber encerrar essa reunião. Aleluia. Eu fico sem desejo de encerrar essa reunião. Glória a Deus. Vai ter oração ainda, irmã Linais, depois da reunião? Não, irmão Cícero. O irmão Júlio não vai poder participar. E a gente marcou para amanhã. Aí eu confio para a Irmandade. Glória a Deus. Porque até eu estava preocupado com o caso da hora. Já passou. Não, não. Glória a Deus. Mas uma coisa é séria, irmão. Na virtude e na presença que Deus está tomando nós aqui, a gente amanhecia o dia nessa pregação. Glória a Deus. Nesse socorro. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Nome Santo Senhor. Eu estou vendo um resplendor. E eu perguntei, o que é isso, Senhor? É o raiado só amanhã na vida de alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Qual terça-feira diferente vai ser amanhã? Glória a Deus. Aleluia. Mas Elinai, pode escrever. Essa terça-feira vai amanhecer diferente dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Vocês, todos que estão ouvindo. Aleluia. No nome Santo Senhor. Esse santo serviço de reunião. Aleluia. Se você crer, essa terça-feira, aleluia, vai ser diferente. Vai amanhecer diferente. Vai transcorrer diferente. Vai anoitecer diferente. E uma virtude vai te tomar durante essa terça-feira. Aleluia. Porque faz tempo que o inimigo vem judeando, vem batendo. Leva para um lado, leva para outro. Machuca aqui, machuca ali. Tem usado até de alguém de dentro da tua própria casa, da tua família. Aleluia. Pode machucar por palavra, por olhar. Mas o Senhor Deus diz assim. Hoje eu entro porque é só Cristo que prevalece. Salve a Deus. Do mal à força. Já foi dissipada. Já foi aniquilada. É Deus. É Deus. Glória. É Deus. Glória. Bendito. Aleluia. Glória ao Senhor Deus. Tem mais algum recado, Irmã Linae? Senhor, irmão Cícero, eu só tenho que agradecer a Deus. Só agradecer. Agradecer, irmão, pela presidência. Agradecer as 593 conexões, as quase 600 conexões que nós tivemos hoje nessa reunião. Glória a Deus. Você imagina que quase mil pessoas ouvindo essa reunião, sendo abraçado por essa vitória. Glória a Deus. Eu sinto de muita alegria no meu coração. Irmão Cícero, o irmão pode sair daqui confirmado pela palavra, por tudo que Deus dá na boca do irmão. E sempre lembrar o seguinte, o Espírito Santo é livre. Então, nós não temos essa questão da hora. A Irmandade, Mão Cícero, eu fiquei olhando, tanto aqui como na plataforma do YouTube, ninguém saiu. Glória a Deus. E o agir de Deus, assim, na nossa vida, é Deus falando na boca do irmão. Então, sinta-se abraçado. Eu quero agradecer toda a Irmandade presente. Glória a Deus. As meninas das livras que estão conosco, sempre representando, sempre tem uma delas conosco. As meninas organistas, as nossas companheiras de missão aqui dentro. Toda a Irmandade presente. Irmão Cícero, os meus queridos. Nenhum está aqui hoje, né? Os meus queridos companheiros de missão. Glória a Deus. Irmão Cícero, o irmão Cícero, o irmão Cícero, o irmão Cícero. Bom, o Júlio está numa visita presencial e o Fernando no culto presencial. Então, hoje, a gente que ficou aqui, irmão Cícero, nós mesmo. Mas a mesma coisa, o irmão Cícero, por ser meu companheiro de missão também, irmão Cícero. Eu fico muito feliz. Glória a Deus. Amém. Companheiro e esse irmão V, que nessa trajetória nossa, nunca teve uma discórdia. Glória a Deus. Só que prevaleceu. um ano de trabalho só Cristo Jesus que prevaleceu aqui dentro, então a gente nunca teve reunião, a gente nunca se ajuntou pra fazer reunião de administração, nem tem administrador aqui, a gente é ministrado então isso é muito pra gente eu quero só agradecer a todos vocês pra vocês que nós temos alguns pontos que precisamos orar irmã Richielli, irmão Eder eu creio, eu creio que essa palavra, o sol da justiça vai errar dentro das onças, eu já recebi glória a Deus com libertação nas casas de todos a filha da irmã Roseli Zanelato que a gente apresentou ela aqui, acho que foi sábado e hoje eu sinto mais uma vez de pedir oração, hoje também foi falado nela eu sinto mais uma vez de oração por ela, tá? a filha e o gênio dela pra Deus libertá-los do Covid é isso aí glória a Deus glória a Deus abençoe, irmão Cícero amém, irmã eu confesso que eu queria ter assim tempo de estar pelo menos todas as reuniões participando mas é que eu confesso que na minha comum são dois dias de culto na quarta à noite e no domingo à tarde mas os outros dias são todos de evangelização sempre tem uma visita sempre tem uma reunião de evangelização ainda ontem Deus preparou um batismo aqui em Bonito Deus chamou oito almas glória a Deus Deus fez uma festa tremenda na nossa vida e no batismo então, irmãos e irmãs vale a pena chorar vale a pena sofrer vale a pena arriscar a vida como eu já pedi até oração nessa nessa salinha nas missões na zona rural nos sítios onde nas estradas estão cheios de malfeitores fortemente armados onde já tomaram motos de servos de Deus e nós estamos sempre nessas estradas e Deus tem nos guardado mas vale a pena o que não vale a pena é desligar o que não vale a pena é baixar as armas porque tudo o que nos falta eu sempre creio Cristo suprirá glória a Deus Deus abençoe a todos o mais lindo de tudo isso é que nós não pregamos religião nós pregamos salvação Cristo libertação nós pregamos aqui o abraço de Deus na vida de todo ser humano que busca crer e assim o nome de Deus tem sido glorificado porque essa é a graça do Filho de Deus ide e anunciai ide chorai com os que choram ide cantai com os que cantam e essa é a missão de cada um de nós que aqui estamos com esse ano de missão e anos que vem pela frente cremos aleluia que juntos sempre glorificaremos a Deus e a santa paz de Deus a sua palavra e os dons do Espírito Santo permaneçam nossos corações hoje e para sempre amém amém glória a Deus os irmãos saudarem o irmão Cícero em seguida a gente vai cinco minutinhos a gente finaliza toda a programação da salinha desejando a todos vocês que essa palavra se cumpra na vida de vocês glória a Deus nós temos uma noite repleta de paz hoje eu acho que a preocupação não vai ser a noite vai ser o amanhecer do dia glória a Deus porque é igual criança quando ele recebe uma mensagem uma fala do pai que amanhã você vai ganhar um presente certo Deus todo mundo fica ansioso então eu creio que muitos vão ficar ansiosos aqui pelo amanhã Deus abençoe um bom dia a todos um dia de luz que amanhã seja aquele dia de luz amanhã Jesus glória a todos que nós tenhamos nós possamos viver permanecer nessa união com a nossa união que essa união possa prevalecer nos nossos corações e em tudo no nome de Deus ser glorificado estou abrindo os microfones vocês podem saudar o irmão Cícero Santos cinco minutinhos a gente encerra toda essa linha em nome do Senhor Jesus glória a Deus pela vida de todos amém adeus irmão Cícero 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 Deus me abençoe Deus me abençoe